O pessoal está animado hoje. Esse é o péssimo árbitro de falar baixo. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu estou sem óculos, sinalizem para mim, assim, se está tudo bem. O meu óculos está aqui, mas não vou fora. Prazer vê-los e vê-las mais uma vez. Quarto encontro do nosso ciclo de marketing político. Vocês já me conhecem, a maioria. Mas, para quem não conhece, Vinícius Churgles. Qualquer necessidade, demanda, por favor, fiquem muito à vontade. Eu, ou Gilmar, ou Gustavo, ou Flávio. Gostaria de agradecer imensamente, pois não haverá quantidade de encontros suficientes para agradecer à Escola do Parlamento por ter aberto as portas para que nós estivéssemos aqui, em conjunto, oferecendo esse curso, esse ciclo para vocês. Então, sintam-se mais uma vez muito agradecidos. Agradecendo ao Alexandre, na figura do Gustavo e do Flávio, pela gentileza com que eles nos recebem a todos no espaço da Câmara. Mais uma de outras parcerias que, obviamente, nós faremos em conjunto. E hoje tem um momento especial no curso, porque a gente encerrou o nosso primeiro bloco. É isso, Gilmar? A gente agora está em outro momento. A gente falou sobre pesquisa. Pessoal, é óbvio que todo mundo veio para ouvir o nosso mestre, Darlan, mas eu acho que, até pela questão de estar sendo transmitido online, para que as pessoas entendam o que é essa iniciativa que partiu do ILP junto com a Escola do Parlamento. O ILP decidiu, junto com a Escola do Parlamento, promover um ciclo de conhecimento acerca do marketing político. E nós agrupamos, a quatro mãos, com todos os palestrantes, essas palestras em alguns blocos. Então, quatro blocos. Bloco de estratégia, bloco de comunicação, que começa hoje. Um bloco que nós chamamos de plataforma e um outro de mobilização. Então, estratégia acabou na semana passada. Tivemos palestra de pesquisa, posicionamento e personal branding. Então, aquilo fecha estratégia. E hoje o Darlan começa com comunicação, palestra sobre narrativa e discurso. E nós vamos ter mais três palestras dentro desse bloco. Falar de, por exemplo, oratória na semana que vem, media training e uma abordagem sobre o papel da imprensa na política. Então, enfim, eu acho que isso é bastante interessante, porque dá um conteúdo um pouco mais aprofundado dentro dessas áreas, que são as áreas básicas do marketing político, que se encerra com mobilização lá em dezembro com o nosso amigo Fabrício Moser, no dia 6 de dezembro. E estão agradecendo imensamente o Darlan, que está aqui conosco, o nosso palestrante de hoje, que veio do Espírito Santo, de Vitória, as ilhas na ilha. Passei muitas férias em Vitória. Enfim, e gentilmente aceitou, topou o convite, de chegar às 7 horas da manhã para dar essa palestra. E, enfim, passo o dia hoje, então, à tarde, pelo menos, com vocês. Então, além de aproveitarem os conhecimentos, explorem o nosso Darlan aqui, que tem muita coisa para contar para vocês. Darlan, por gentileza. Boa tarde. Quero dizer que é um prazer imenso poder estar aqui, compartilhando um pouquinho dessa paixão nacional, que é a política, e especialmente uma paixão particular minha, que é o marketing político, no qual eu tenho devotado os meus anos de estudo, de trabalho e de percepção da realidade, olhando o mundo através, sob a lente, do marketing político. Sou Darlan Campos, consultor em marketing político, venho lá do Espírito Santo, cumprimentar meu conterrâneo Marcos, que está agora em São Paulo, mas que é radicado lá, já teve os nossos cursos lá, sejam muito bem-vindos. Eu atuo na área de marketing político há mais ou menos 10 anos. Nesse tempo, a gente tem se dedicado especialmente a mergulhar, e o core business da República, que é a nossa agência, é a estratégia, ou seja, a leitura de cenário, a partir de uma leitura de cenário, o mapeamento de caminhos estratégicos para atingir os objetivos dos nossos clientes e parceiros. A gente tem tido, nesses últimos anos, muitas boas experiências. Em 2014, tocamos quatro campanhas de prefeito, fomos ao segundo turno em uma, duas campanhas vitoriosas. Agora, em 2018, tocamos seis campanhas de deputados, quatro federais, duas estaduais, duas vitórias de federal e uma de estadual. Lembrando que são dez federais do Espírito Santo, então 20% dos federais do Espírito Santo passaram pelas nossas estratégias. É um prazer poder ter contribuído com essas campanhas, com essas candidaturas. Aqui algumas passagens minhas por órgãos de imprensa, fazendo análise política, leitura de cenário, que é o que a gente também tem se dedicado lá, a traduzir para o público em geral as faces e as dimensões do marketing político. Em 2017, lancei meu primeiro livro, Nas Ruas e Nas Redes, Estratégia de Marketing Político. Está com a edição encerrada pela editora Soares, acabaram todos os exemplares. Lançou agora em novembro, mês que vem, meu segundo livro, Marketing Político, Construção de Candidaturas Vitoriosas. Então, vai estar sendo vendido nas livrarias virtuais, Amazon e nas grandes livrarias. Então, quem tiver oportunidade e quiser se aprofundar, esse tem sido também algo no qual nós temos nos dedicado, que é produzir conhecimento sobre marketing político. Ainda há pouca coisa produzida e a gente tem também se dedicado a essa dimensão, que é, além da prática, também a teoria, para a gente tentar cada vez mais melhorar os nossos sentidos e as nossas construções estratégicas. A minha empresa República, hoje também, no ano passado, criamos um projeto de podcast chamado RepúblicaCast. Hoje é o maior podcast de marketing político do Brasil. Depois surgiram alguns outros, mas tivemos a honra de ser o primeiro podcast de marketing político aqui no cenário nacional. Conteúdos belíssimos, atemporais. Então, se você, primeiro, se tem costume de ouvir podcast, procura lá no seu agregador, RepúblicaCast. Se não, vale a pena toda semana um conteúdo diferente. Semana que vem, iniciamos uma série muito bacana, com vários consultores, dando as suas opiniões do que esperar das eleições de 2020. Então, vale a pena ficar atento aí. E separei alguns brindes para você. Então, o primeiro brinde que eu vou dar para vocês é o seguinte. Todos os stories que você postar hoje, os stories aí marcando presença, então, se você postar um stories, marca o Darlan Underline Campus, cada stories que você fizer, você ganha um brinde. Ok? Então, cada vez que aparecer para mim lá que você postou um stories, Darlan Underline Campus, você vai ganhar um brinde diferente. Posso marcar dez vezes? Pode, dez brindes, você vai ganhar cada um deles um diferente. Ok? Então, Darlan Underline Campus. O nosso itinerário de hoje, ele passa a dividir em quatro momentos diferentes a nossa conversa de hoje. Primeiro, vou falar de algumas preliminares e, para iniciar, eu quero lançar uma luz sobre a eleição de 2018. Para entender a construção de 2020, nós precisamos olhar para 2018. A leitura que eu faço, existem consultores que aí no Brasil concordam, outros que discordam, mas a minha leitura é que a eleição de 2018 coloca sob a dimensão da construção das campanhas eleitorais um novo paradigma. Novas realidades se propõem a partir. Então, nós temos um ciclo de método, de estratégia até a eleição de 2018 e eu entendo que 2018 vai ser uma eleição paradigmática para a gente poder olhar para frente para um novo ciclo que se abre. O que vai ser do futuro? Não sei, não tenho bola de cristal. Porém, quero aqui lançar algumas luzes a partir daquilo que foi a eleição de 2018, pensando aí na próxima eleição. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a construção da imagem, então como se faz esse processo de construção de imagem, vamos falar de reputação e finalizando falando de narrativa, da construção de narrativa dentro do marketing político. Vamos lá então para as nossas preliminares. Pode passar. Primeira coisa importante que a gente tem que ter, e eu inicio com uma questão, por que usamos o digital na política? Há uma confusão muito grande acerca da perspectiva do uso do digital na política. Pode passar. Nós usamos o digital na política porque as pessoas estão no digital. Se as pessoas estivessem em outro lugar, nós utilizaríamos outras coisas para atingir as pessoas, porque no fundo o nosso objetivo é atingir pessoas. Construção de imagem, reputação e narrativa. Quem faz campanha digital, é campanha digital, é campanha de construção de fã. E a gente não quer fã, a gente quer voto, a gente quer eleitor, a gente quer construção, solidez dentro desse processo de construção. Então, nós usamos o digital para fazer campanha. Se as pessoas estiverem amanhã em outro ambiente, nós vamos para outro canal, outro espaço, porque o nosso foco não é o digital, o nosso foco são as pessoas. Campanha se faz com pessoas, a partir de pessoas. Por isso, atenção para esse processo. Olhar para as pessoas. Pode passar. Importante perceber, e aí eu trago uma frase do Duran Barba, ele diz o seguinte, para compreender a vida, a política e fazer boas campanhas, temos que se esforçar para pensar o mundo tal como ele é e não a criticar o que passa em nome de mundos idealizados que nem sequer existem. Quantas vezes nós vamos para campanhas eleitorais e queríamos um perfil de eleitor bem formado? Gostaríamos muito que tivéssemos estruturas partidárias sólidas, com penetração na sociedade, que conseguissem mobilizar o seu eleitor? Mas essa não é a realidade, para a maioria das candidaturas e para a maioria das realidades. Logo, desenvolver estratégias de imagem, reputação e de narrativa é lançar um olhar sobre a realidade que está colocada e não sobre a que nós gostaríamos que ela estivesse. Ou seja, aqui está um ponto de pragmatismo na hora de desenvolver o nosso itinerário dentro de uma estratégia de marketing política. O fracasso dos políticos tradicionais, ele está na construção de narrativa, está muito ligado especialmente a discursos generalistas. Os nossos políticos e os políticos tradicionais que têm construído a sua reputação e a sua imagem em discursos muito generalistas, têm tido dificuldade e, em 2018, quantos figurões não conseguiram atingir os seus objetivos. Logo, atenção para o processo de construção dos seus assessorados. Discursos generalistas tendem a ter dificuldade de fixar posicionamento numa sociedade onde a atenção é altamente dividida. Então, por que Bolsonaro venceu? E para nos ajudar nessa reflexão, eu trago a reflexão de um professor chamado Daniel Schiebel, que é um uruguaio, que ele se especializou na relação entre política e psicologia. Ele é um amante do estudo da psicologia na política, então vale a pena conhecer um pouco os estudos do professor Daniel Schiebel. Vamos lá, primeiro elemento que o professor destaca. Bolsonaro tinha muitas coisas que pesavam contra ele. Ele tinha um orçamento baixo de campanha, e aí eu faço um parênteses aqui, que o nosso papel aqui, independente se você votou, nós estamos fazendo um olhar técnico. Eu vou falar de políticos de todas as matrizes ideológicas. Na eleição passada eu toquei campanha de deputado federal, de PSL a PCdoB. Então, assim, não tem problema de flutuar entre as ideologias partidárias, não tem nenhum problema com isso. Então, a gente aqui gostaria de pedir vênia a vocês, que independente dos partidos no qual fazem parte, ou tenha afeição, a gente vai lançar um olhar técnico sobre cada uma dessas realidades. Então, o que nós temos? Falta de estrutura e apoio territorial. Ele tinha pouca relevância, era um político do baixo clero, tinha declarações explosivas durante a sua história no parlamento, e tinha uma forte campanha negativa contra ele. Antes de 2018, todo mundo diria que um candidato com essas características não ganharia nunca, e a maioria dos analistas políticos colocava essa dimensão. Entretanto, seis elementos, na visão de Daniel Esquivel, que levou à vitória de Jair Bolsonaro. Primeiro elemento que ele destaca. Existiam duas narrativas em disputa. A primeira narrativa, a narrativa do golpe. A narrativa do golpe nasce com o impeachment da Dilma, e o PT inicia o seu discurso, e política é narrativa. E o PT constrói a sua narrativa de golpe. Por outro lado, existia uma outra narrativa, que era a narrativa da lei e da ordem. O candidato que simbolizava era o bastião da luta contra a corrupção. Era o candidato lavajagista, que ele chama. Então, existiam duas narrativas em choque. No fundo, uma vitória do PT simbolizaria, em certa medida, uma vitória da narrativa do golpe. Pode passar. Segundo elemento, Bolsonaro se conectou melhor com o medo e a raiva. Todas as eleições, existem sentimentos predominantes nela. Identificar os sentimentos predominantes na eleição é um caminho certeiro para atingir a vitória. Política, campanha eleitoral e emoção. Existem estudos na neurociência que vão defender a tese de que até as respostas racionais que você dá às suas decisões, elas primeiro são motivações emocionais, que depois você racionaliza elas. Logo, Bolsonaro se conectou melhor. Se você conversa com as pessoas que não estão ligadas com o político, o cidadão comum brasileiro, você vai perceber que ele estava saturado da discussão política. A debandada... Nem gosto de ir no Facebook. Por quê? Porque lá só tem Fla-Flu. No meu caso, Atlético Cruzeiro, sou atleticano. Então, você tem aí um desafio colocado. Se conectou, o Bolsonaro se conectou melhor com as emoções presentes na eleição. Pode passar. O PT caiu contra a sua própria política de alianças. Então, o histórico de vencer várias eleições seguidas, fazendo uma política de alianças ampla, gerou uma visão da sociedade de que aliança política era sinônimo de corrupção. Até uma deturpação do conceito de presidencialismo de coalizão. Existem as negociatas, mas o presidencialismo de coalizão é o quê? Se você tem um grupo de partidos que juntos estavam numa eleição, é lícito que eles juntos governem uma cidade, um estado ou um país. Entretanto, na visão da população, existem nessas relações apenas interesses privados, pessoais e não interesses coletivos. Essa é a visão presente do cidadão médio brasileiro. Quarto elemento, a estratégia do PT, e eu não sei se o PT teria outra condição, condição de fazer outra estratégia, que era esticar a corda do Lula até a reta final, dentro da campanha, trocando o candidato só no limite do prazo, dando a Haddad um tempo curto de campanha, foi outro elemento. Por quê? Primeiro, transferência de voto não se faz com curto espaço de tempo. Existe uma vasta literatura na ciência política que discute a dimensão e a capacidade da transferência de voto. Mas estava claro que o Lula tem uma capacidade gigante de transferência de voto. Entretanto, no curto espaço de tempo, seria difícil fazer, se conectar com esse eleitor tradicionalmente petista. Quinto elemento, o ataque, o atentado, e aí a gente tem que dar o nome correto, o atentado contra Jair Bolsonaro, ele mais o ajudou do que o atrapalhou. O ajudou em duas dimensões. Primeira, dimensão, a dimensão de que ele foi o candidato que teve o maior tempo de exposição na mídia. E aí, exposição positiva. Como é que você fala mal de alguém que acabou de receber uma facada durante a campanha eleitoral? Então, ele ficou, no mínimo, uma semana no noticiário só com pauta, entre aspas, coloco aqui, positiva, sobre ele. Segundo elemento importante, a facada deu ao Bolsonaro uma resposta para que ele não pudesse participar de debates, entrevistas. Então, Bolsonaro falou menos do que ele deveria falar. E a gente tem percebido que o Bolsonaro, quando fala, ele nos presenteia com muitos diálogos profundos. Então, se ele tivesse mais tempo de fala, com certeza, isso poderia ser utilizado pelos seus adversários. Se as pessoas soubessem o que ele pensava. Não quero dizer que isso mudaria o resultado eleitoral, mas daria mais elementos para o jogo, especialmente para o PT, nessa disputa. Sexto elemento, existiam duas imagens, a imagem da pessoa ferida e a imagem do prisioneiro. Qual imagem é mais forte? A de que o Lula é um preso político ou a de Bolsonaro, que acaba de tomar uma facada, um atentado? Então, você percebe ali elementos importantes que ajudaram o Bolsonaro a atingir o seu objetivo. Pode passar. Então, cinco elementos que eu chamaria atenção que fez a diferença em 2018 e que eu acredito que permanece para esse próximo ciclo de 20. Primeiro conceito, é o que nós chamamos de proximidade. Em política, uma coisa é importante. O ser e o parecer em política, eles são tão importantes um do que o outro. Não adianta você ser honesto e não parecer honesto. Assim como não adianta você não ser honesto e parecer honesto, porque uma hora a casa cai. Então, o correto numa construção de autoridade é o ser e o parecer estarem o mais próximo, o mais conectado possível. Mas é possível construir uma narrativa só para uma eleição? É. Entretanto, isso não se sustenta no médio prazo. Víde a Dilma em 2014, que faz uma série de manobras econômicas, segura preço do gás, da gasolina e manobras utilizando a estrutura do governo, listo porque estava na administração e poderia fazer isso. E isso depois faz com que ela consiga a eleição, mesmo já tendo, de fato, o ciclo petista se encerrado, porque o ciclo petista era para ter encerrado em 2014. Mas ela conseguiu um sobrevoo do ciclo petista, mas nunca um presidente ganhou uma eleição tão fragilizada com uma oposição tão fortalecida quanto em 2014. Nem em 2018 a oposição saiu tão fortalecida como em 2014. O finado Aécio Neves saiu super fortalecido. Então, Bolsonaro, ele transmitia um sentimento de proximidade. O eleitor se sentia próximo. E como ele fez isso? Duas estratégias. Primeiro, ele quatro anos andando no Brasil. Quatro anos fazendo palestra onde fosse e a sua recorrência de discurso, especialmente das suas lives que ele foi fazendo, montando uma militância e organizando um pensamento, uma militância que pudesse ser mobilizada no momento correto. O eleitor se sentiu próximo de Bolsonaro. O eleitor se sentia sincero. Você conversa com o eleitor do Bolsonaro durante a eleição e você fala, mas Bolsonaro disse isso. Mas é melhor o Bolsonaro porque ele fala o que vem na telha do que esses políticos que só ficam mentindo. Então, até as falas polêmicas do Bolsonaro, elas tinham uma desculpa por trás do eleitor médio do Bolsonaro de que, ah, mas pelo menos ele é sincero. Eu não concordo muito, não, mas ele é sincero. Então, o sentimento de sinceridade foi outro elemento importante. Terceiro, o sentimento de transparência. Bolsonaro transparecia, deixava parecer que era transparente. Se é ou não é, aí é outra discussão. Então, quando ele ganha a eleição, primeiro ele faz a live, depois da live ele vai dar uma entrevista para a imprensa. na casa dele, ele coloca uma prancha de bodyboard e os microfones em cima. É claro, ele não tinha uma mesa lá, né? Então, foi coincidência que o que ele tinha era uma prancha de bodyboard. Não, aquilo ali está na cara que foi construído para transmitir uma imagem de quê? De simplicidade. Olha que cara simples. As vitórias petistas, como é que foram? Aluga, aluga um espaço, coloca um fundo, um backdrop do partido, com uma foto bacana, todo mundo lá, todas as lideranças em pé, e você falando. O Bolsonaro dá uma entrevista para a imprensa, em cima de uma prancha de bodyboard. Então, um sentimento de transparência. Olha que cara transparente. A construção coletiva, campanha se faz com pessoas. Então, um dos principais ativos para esse próximo ciclo é construir uma militância que consiga, de fato, mobilizar. E isso é cada vez mais difícil. Sem uma narrativa, não se constrói militância. E Bolsonaro tinha a sua narrativa. E o outro elemento, o quinto elemento, a pré-campanha. Bolsonaro fez pré-campanha. Quem vai ser candidato em 20 e não começou, está muito, mas muito atrasado. Pode passar. Então, entramos no segundo ciclo, o ciclo da imagem. Pode passar. Primeiro, vamos aqui separar os conceitos de imagem e reputação. Entenda que imagem e reputação. Imagem é aquilo que está na superfície. Pode passar. Imagem é aquilo que já está construído. A reputação é aquilo que dá sustentação à imagem. Nós vamos destrinchar esses conceitos para a gente entender a diferença entre eles e como um retroalimenta o outro. Pode passar. Nós vivemos, e Gui Debô, o intelectual que escreveu este livro, chamado Sociedade do Espetáculo, ele defende uma tese de que nós vivemos, isso na década de 60, tá? O livro que ele escreveu. Defende uma tese de que nós vivemos uma sociedade onde o espetáculo conduz. As relações são mediadas pela imagem. Por que o Instagram está crescendo cada vez mais? E a pegada do Instagram é diferente, porque a imagem é muito mais importante. As novas redes que têm surgido, TikTok e outras, se destacam pelo quê? Pela perspectiva da imagem. Vídeos curtos. Então, a perspectiva da sociedade da imagem. Pode passar. As relações são mediadas por imagem. Então, se a gente percebeu o fenômeno dos youtubers, dos digitais influencers, fazem presente desse contexto aqui da sociedade mediada por imagem. Passa. Sendo a sociedade um espetáculo, cada um representa um papel. Ninguém conhece o outro na profundidade. Você é casado há 50 anos, você não conhece a sua esposa na profundidade. Existem coisas nela que você não sabe, que é bom ela não contar para você. E vice-versa. Logo, imagina um eleitor que tem contato com um político só pelas redes. Que talvez nunca vai ver aquele político no qual ele dá o voto. É assim que você constrói a imagem. Nesse processo no qual, cumprindo um papel dentro deste espetáculo. E aí, eu vou dividir aqui para a gente falar de dois da construção de imagem dentro das campanhas majoritárias e a construção da imagem nas campanhas proporcionais. Ok? Então, primeiro falando da construção da imagem nas campanhas majoritárias. Tem um livro espetacular que eu acho que é a leitura obrigatória para quem trabalha na área política chamado Estado Espetáculo. Roger Gerard Schwarzenberg. Schwarzenberg, ele defende uma tese, pode passar, de que existem quatro imagens. É um grande estudo feito pela Associação Internacional de Consultores Políticos que, olhando para o mundo ocidental, ele começa a perceber o seguinte, quais são as imagens que o cidadão consegue perceber. Se você quiser largar, você pode pegar os arquétipos de Jung, que são 12 arquétipos de Jung, um psicólogo, estudante da psicologia. Então, mas ele reduz isso para quatro imagens. Então, toda eleição, na leitura de Schwarzenberg, toda eleição majoritária, o político precisa se posicionar em uma dessas imagens. Vamos tentar entender quais são elas. Primeira imagem, é do pai e da mãe. O pai é aquele que cuida, é aquele que tem forte presença social, ele é uma assistencialista. Você tem o herói, que é aquele que vem para solucionar todos os problemas, que em geral nasce em momentos de crise. Você tem o homem simples, que tem uma forte identificação com o povo, veio das massas para liderar as massas. E você tem o líder charme, que é aquele que convence pela sua oratória, pelo seu discurso, pela sua performance, às vezes até pela beleza a um grau de convencimento. Vamos passar por cada uma delas. O herói. Então aqui, campanha de Obama, McCain e Obama. Olha a representação dos dois. Mão na cintura, peito estufado, os dois. Bandeira dos Estados Unidos, está igual um herói americano. Bandeira dos Estados Unidos ao fundo. Pode passar. Obama. Como se ele tivesse, ele é o super Obama, o War ali é o super Obama. Então, o Superman, que é jornalista e à noite faz frila de Salvador do Mundo. E aqui seria o Obama como esse super-homem, super-herói. Aqui, Collor, que na campanha de 89 se apresenta como caçador de Marajás. Olha essa foto, o que essa foto representa. O Collor, ele dava entrevista correndo. Ele saía para fazer a corridinha dele, os jornalistas corriam atrás dele para dar entrevista. imagina, na entrevista correndo. É um atleta. E essa foto transmite o quê? Força, virilidade, coragem. Passa. Collor lá em 89 se deixando fotografar com um fuzil. O Bolsonaro fez isso também, mas em 89, num momento pós-ditadura militar, primeira eleição presidencial direta, e aí que está a questão. A eleição de 89 era uma eleição de herói, onde o arquétipo presente naquela eleição era o herói. Ou seja, o Brasil vinha do governo Sarney com várias crises, com vários planos econômicos, inflação nas alturas, crise tremenda e os três, e aí você tinha inúmeros candidatos, você tinha um candidato muito conhecido. o Ulisses Guimarães tinha uma hora de programa, quase. Pessoal, o Ulisses Guimarães não sabia o que fazer no programa de TV, ele pegava um papel e ficava lendo. De tanto tempo que ele tinha na TV. E às vezes ter tempo de TV demais é ruim, porque você não tem o que falar. Então você tinha pessoas muito conhecidas, você tinha aqui Mário Covas, Ulisses Guimarães. Entretanto, os três primeiros candidatos eles tinham um perfil de herói. Primeiro colocado Collor, segundo Lula, terceiro Brizola, também tinha um perfil de herói. Ou seja, na leitura de Schwarzenberg, toda eleição ela representa um arquétipo. O candidato que se aproxima do arquétipo, ele tem mais condições de atingir o objetivo dentro desse processo. Passa. Herói, a Dilma na eleição de 14. na eleição de 10, ela esconde o passado da ditadura, então ela evita tocar nesse assunto. Na campanha de 14, ela usa, inclusive, no jingle vai o coração valente, valorizando essa foto que foi tirada quando ela estava sob a prisão do Doikod. Então, olha o discurso de herói aqui, encaixado nessa eleição. pode passar. Bolsonaro, essa aqui, essa foto foi tirada no dia em que ele disse que ia fuzilar a petralhada, pegou uma câmera e fingiu que era uma arma. O perfil de herói também sendo colocado. Pode passar. O pai ou mãe? O pai, e aí, Getúlio Vargas, clássico, com perfil de pai, o pai dos pobres, forte perfil assistencialista, uma ligação profunda com as camadas populares. Pode passar. Outra, a Dilma. A Dilma, especialmente na primeira eleição, ela se representa como a mãe. E aí, vamos lembrar, o PT de com leituras qualitativas, o que ele fez? Percebeu que o arquétipo era de mãe e aí o Lula, isso não foi sorte, isso é estratégia, batiza o, batiza a Dilma de que? Mãe do PAC, faltando um ano e três meses da eleição. O PAC que está acontecendo, sabe por que que está? por causa da mãe do PAC. É ela que organiza. E aí ela ficou com a mãe do PAC. Percebam, volto, percebam a vestimenta da Dilma. A Dilma não parece aqui uma mãe. Então, também na composição da construção da imagem, a roupa, a vestimenta faz parte, pode passar. E aí, você dá um banho de loja na Dilma. E aí o que que você faz? A Dilma era divorciada, é divorciada ainda, né? Então, a filha dela já era grande, mas você quer uma coisa mais materna do que ser avó? Então, a Dilma faz o que? Utiliza a perspectiva do neto. Não é à toa que todos os presidentes, até a Dilma, andaram em carro presidencial com as suas esposas, todos eles eram casados. A Dilma andou com a sua filha e o neto. E Bolsonaro que andou com Carlinhos, né? Grande Carlinhos, amigo da galera no Twitter, né? Pode passar. Lider Charme é aquele que convence pelo seu charme, pela sua performance, pela sua oratória. E aí o grande exemplo é JK, que era um homem excelente de discurso. Pode passar. Outro, presidente americano, pelo charme. E aí na sua primeira campanha, na TV, quando a TV ganha um espaço privilegiado, ele começa a se destacar especialmente pela sua beleza e o seu discurso. pode passar. Macron também vai entrar nesse arquétipo do Lider Charme. Pode passar. E aí você tem o homem simples, que é aquele que vem das massas. E aí é importante um elemento. O eleitor, no imaginário do eleitor, ele não gosta de votar em alguém igual a ele. O eleitor, ele identifica no homem simples alguém que venceu. mas ele conhece a minha realidade. Hoje ele não está mais nela não, mas um dia ele já teve e ele vai olhar para mim. Então, é aquela história de que ele veio das massas e hoje conduz as massas. Então, é o homem simples. Pode passar. Mujica, outro exemplo de homem simples, aqui muito caracterizado pelas suas posturas, né? De utilização do seu fusquinha, famoso fusquinha azul, da casa onde ele vivia, dos modos dele. Então, homem simples muito caracterizado. Pode passar. Então, quais são os componentes da construção de uma imagem? A história de vida. E aí a gente tem que ter um cuidado, por quê? Numa campanha majoritária, muitas vezes você vai combinar imagens consagradas. Você pode ter um candidato que ele é um herói, mas ele tem uma segunda imagem consagrada que consolida ou que ajuda a imagem principal. Agora, tem que tomar o cuidado de, dentro de uma eleição, você construir um processo de imagem que tire muito a característica de história de vida da pessoa. Mas, entretanto, a maioria dos candidatos dos políticos tem na sua história elementos que possibilitam flertar com algumas imagens consagradas. Linguajato, onde voz, postura, roupas, hábitos públicos, expressão corporal e ambiente social, tudo isso ajuda no processo de construção de imagem. As pessoas votam em imagens. Imagens produzidas por uma série de ações e atitudes, sejam nas redes ou seja, no dia a dia, no contato com o eleitor. O voto, ele é personalístico. Lembra que nós começamos falando que, em campanha, nós precisamos lidar com a realidade tal como ela é? Hoje, a realidade é de um voto altamente personalístico, o que faz com que os partidos tenham menos força ideológica. Alguns partidos despontam um pouco para mudar isso. Partido Novo tem conseguido dentro de um nicho organizar. O PT Histórico tem também o seu nicho por ser um partido de base, mas, o geral, nós estamos falando de pessoas que votam em imagem. Num candidato majoritário, então, dois elementos são fundamentais. Então, se eu estou construindo, e aí, esse é um erro muito grande na construção de pré-campanhas. quero ser candidato em 2020, porém, você quer ser candidato a quê? Se você for candidato a um majoritário, o processo de construção da sua imagem é um, porque as pessoas precisam olhar para a cadeira de prefeito e falar assim, poxa, você poderia estar sentado lá. agora, se você vai ser um candidato ao legislativo, você tem que ter um cuidado porque é outra imagem que você tem que construir. Então, um erro muito grande nos planejamentos é não definir o objetivo. Majoritário ou proporcional? É lógico que a conjuntura pode fazer com que uma candidatura que foi caminhar, que foi construída para a majoritária, ela desça para a proporcional. Mas aí, são elementos da conjuntura que levam a isso. O planejamento estava para outro caminho. E aí, você faz ajustes da imagem. Agora, é um erro você não traçar o objetivo antes de iniciar um planejamento de construção de imagem. No proporcional, pode passar? É a defesa de grupos e defesa de posicionamentos. Porque, numa eleição proporcional, eu só preciso de um pedaço. Eu não preciso do todo. Logo, eu preciso estar identificado com pautas, com elementos que possibilitem crescer e construir uma imagem, reputação, e narrativa. Vamos aqui ver um vídeo que eu queria aqui colocar. qual que é a dimensão do vídeo? Esse é um vídeo de um americano, é um americano que fala português, está lá, e ele tem um canal no YouTube que ele fala o que os gringos pensam do Brasil, coisa do tipo. E aí ele fez uma brincadeira, ele pegou imagens do Silvio Santos, da Dilma e do Bolsonaro e convidou três americanos que não conheciam eles a ver as imagens e falar sobre eles. E aí nós vamos ver aqui, está legendado, o vídeo é em inglês, o começo é português, mas está legendado aí, vamos lá. O canal americano Fine Brothers, só que com um toque brasileiro, apresentando reação gringa. Hoje, os gringos provam seus conhecimentos sobre o Brasil, tentando adivinhar quem são essas personalidades. Isso parece como meu pai. Ele é o cara legal, o cara legal. Ele é o cara legal, como é, como é, o cara legal, o cara legal. Eu não entendo o que ele está dizendo, não que ele não faz nenhum sentido, é em português. Oh, Uncle Ed, o que é? O que é? meio de tristeza. Um cara de comercial? Oh, esses são actors, right? Honestly, eu acho que ele é apenas um permanente vacationer. Eu não acho que ele funciona. Bem, ele é um cara de Donald Trump hair. Ele é um cara bem-educado, como ele sabe o que ele está falando. Eu estou vendo a lot of his legs. Um... Ele totalmente is my Uncle Ed. That's crazy. Oh, it seems like this is an infomercial. What do you think of his job is? Couch potato? He, he looked like he could be like a gardener, but also like, like he was just on vacation from a job in an office, maybe. He's really kind of creepy. I don't think I would let him in my living room, especially not in that shirt. She seems very sweet. I'd want her to be like my mom. She looks like she's like a business consultant, or she could be like an aunt of mine. She could definitely be an aunt of mine. is this a comedy in Portugal? Oh, she's cute. A young version of the Queen of England. She looks like she could be the Oprah of Brazil. Like, she looks like she definitely has a lot of money. President's wife, definitely. And she's talking to her mother-in-law. Well, she looks pretty well coiffed, looks like she's some sort of business woman, some sort of official capacity. I think she leads some company of sorts. Not fashion. It looks, the space they're in looks really empty. It looks like a mansion that they haven't furnished yet. I mean, it's a beautiful, expansive home, expensive decorations. Oh, they're in a palace. I hope this is her home. Where's the butler? It's a nice house. What part of Mexico is this? that house is like the Brazilian White House. And the woman in the large house is actually the president of Brazil. Oh. President of Brazil. Yeah. Really? Yeah. Oh, wow. She is the current Brazilian president. Oh, she was, she's supposed to be kind of like Oprah? This guy seems very, very business, talking about trends, like political trends, or maybe business trends. Now, this guy, this guy looks like the president. He looks like if a politician and a sportscaster had a baby, that's what you would get. He should really unbutton his jacket while he's sitting. You never sit as a man with your jacket buttoned. He's got two buttons buttoned. Gay and the word problema right next to each other. Here we go. I don't like him. You know, somebody you probably would not want to have a beer with. That's just my general impression of him. He's definitely a politician, but he's lying. Whatever he's saying, he's lying, because you can see in his eyes. He's like, you can't trust this guy. So he's definitely in politics. I'm not saying he's gay. just think he's in favor of the gay stuff. The impression I get of this guy is just kind of like an official nature, maybe a little bit of a tight ass. He is opposed to a lot of gay stuff being taught in schools, et cetera. Right. And so he was appointed as the head of the Human Rights Committee and a lot of people find this to be controversial. It's very controversial. Well, if he's being appointed human rights and he's against the rights of some humans, it's very contradicting. Boa. Então, percebam o seguinte, as pessoas não conheciam eles e foram ver impressão. É lógico que a pessoa que estava fazendo o canal, ela selecionou imagens, as imagens favoreciam um da forma como estava e outros. Ok, mas a maioria das pessoas não vai ter contato pessoal com seu assessorado. E aí, qual a imagem eles terão ao ver? Seja da forma, perceberam que o Gordinho falou a respeito do, que ele era durão, ele parece um cara durão. Então, olha só, um elemento que Bolsonaro transpareceu só vendo a imagem, a Dilma sorrindo com aquele cabelinho naquele palácio, conversando com a amiga, com a Hebe, amiga. E aí, as duas batendo o papo. Então, olha só, o processo de construção de imagem, narrativa e reputação se faz a partir de vários elementos. A pergunta é, como os políticos têm se apresentado? Será que eles têm sido protagonistas na construção da sua imagem? Porque se você não é protagonista na construção da sua imagem, os seus adversários serão. e será que os seus adversários terão os mesmos interesses que você na construção da sua imagem? E aí, eu faço um parênteses, isso aqui também vale para os profissionais de comunicação, de marketing político, assessores de comunicação. Como você tem construído a sua imagem profissional de assessor? Ela também impacta diretamente no seu assessorado. Pode passar. E aí, vamos para o proporcional. Quatro elementos são fundamentais no processo de construção dos candidatos proporcionais. Você pode ser um candidato temático. O que é o candidato temático? É aquele candidato que tem temas muito claros, pautas, defesa de interesses muito claras. Saúde, educação, religião, forças armadas. Você pode ser um político regional, ou seja, de um bairro, de uma região, de um território, de um conglomerado de cidades. Você pode ser um herdeiro, ter parentesco político com algum outro político importante, ou ser apoiado, ser herdeiro político dele, ou você pode ser midiático, os influenciadores, ativistas, artistas e esportistas. Importante perceber que cada perfil de candidato exige uma estratégia diferente. Se você trabalha com um candidato que ele é temático, o seu relacionamento com organismos que são, que tratam daquela temática, terceiro setor, por exemplo, que trabalham naquele tema, a sua forma de atuação em termos de projeto, de relacionamento, inclusive em termos de utilização de rede, vai ser uma. Se você é um político regional, o offline tem um papel importantíssimo na sua estratégia de contato, de presença na base, e aí lembrar que presença não é só física também, é a presença inclusive digital, através de performance, de impulsionamento, então atenção para o perfil do assessorado de vocês, porque estratégias diferentes serão colocadas a partir daquilo que ele representa. posso ter mais de um? Posso ser um regional temático? Pode. Entretanto, você precisa ter algum deles que vai ter alguma característica predominante, um primeiro e uma segunda característica. Agora, cuidado para não misturar muitas, porque isso você vai ter dificuldade de consolidar no longo prazo. Ok? Pode passar. Vamos falar de reputação. Reputação, ela funciona como um banco. você vai acumulando e gasta na medida que você usa. Então, a reputação, o certo da reputação era você não usar. E acumulando e guardando, porém, a dinâmica política vai exigindo que você utilize a sua reputação. Agora, ela não é um bem durável. então, quando um político tenta buscar votos dos eleitores, ele está usando a reputação dele, ele gasta essa reputação. Quando você mobiliza para uma agenda, você está gastando a sua reputação. Então, cuidado. Reputação é um bem finito. E como a reputação é composta? Ela é composta por quatro elementos. Primeiro, com os seus atos. os seus atos dizem muito sobre a sua reputação. Só que existem outros elementos que também estão colocados. Quais os temas você está associado? Quais temas estão ligados a você? Lembrando que eu falei no começo, políticos com perfil generalista estão tendo dificuldades de terem vitórias em seus projetos eleitorais. tenham os seus posicionamentos claros. O que falam de você e como você é percebido? Pode passar? Então, você controla os seus atos, mas você não controla muitas vezes os temas associados a você, o que falam de você, como você é percebido. Entretanto, você pode influenciá-los. Você pode influenciar as pessoas a olharem para você associado a uma determinada causa, através do seu engajamento dentro das temáticas escolhidas pelo mandato. A reputação é a percepção de terceiros sobre a mensagem que você emite. O professor Vitorino, ele criou uma fórmula da reputação. Ele chamaria atenção o seguinte, conteúdos, como que seria a fórmula da reputação? Conteúdos divididos por públicos, multiplicado pelos canais que você utiliza, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, dividido pelo tempo. Tudo isso é reputação. Então, vamos lá. Primeiro, você tem uma programação de conteúdo para qual público é esse conteúdo. Você vai selecionar os públicos no qual você deseja trabalhar. Isso vai ser distribuído nos canais. Lembrando que cada canal tem uma característica própria. Vocês vão ter aqui várias palestras a respeito de alguns canais. Cada canal tem as suas peculiaridades. Inclusive, no República Cash, teremos a partir das próximas semanas uma sequência tratando de cada canal. Nosso amigo Pimenta, que vai estar palestrando com vocês aqui, falou de Facebook para a gente lá no República Cash. Está bem bacana. Então, acompanhem lá. Depois, isso você tem que estruturar ao longo de um tempo. A gente tem que entender que a comunicação, a gente não pode desperdiçar os atos de comunicação. A pergunta que sempre fazem é quantas postagens eu devo fazer? Essa é uma pergunta clássica que quando você senta com um assessor de comunicação e fala aqui, tem no seu livro lá quantas postagens eu tenho que fazer? Eu falei, não tem isso não, mas te ajuda a pensar e refletir, tomar decisão, porque não tem regra. A resposta para essa pergunta é quantas postagens você precisa fazer para consolidar uma reputação? Para cada um vai ser diferente. quantos canais eu devo usar? Quantos canais o seu público? Lembra do começo da nossa conversa? Por que nós usamos o digital? Porque as pessoas estão no digital. Se elas não estivessem no digital, nós não usaríamos o digital, porque nós estamos preocupados com as pessoas. Então, aonde o seu público está? Então, um profissional liberal, vereador, deputado, que é do proporcional, que é um profissional liberal, é bacana, por exemplo, ele pensar numa estratégia para o Twitter, onde tem um público jovem, onde tem um público com uma formação um pouco maior. É legal ele pensar também no LinkedIn, que é uma rede mais profissional. Marcel von Hatten, por exemplo, líder do Novo, ele utiliza de forma magistrosa o LinkedIn, super engajado, cientista político, jornalista, fala com o público mais escolarizado, é o público dele, então, utiliza a rede de acordo com o seu público alto. Pode passar. E aí, os conteúdos divididos para o público é o que nós chamamos de narrativa que a gente vai tratar aqui daqui a pouco. Então, a pergunta é, a reputação pode ser criada? Sim ou sim? Sim ou sim? Pode, e eu vou mostrar como. Vamos lá. Então, um exemplo aqui de uma campanha nossa do ano passado, um case nosso, que é a campanha do deputado estadual Marcos Garcia foi eleito pelo PV. Como é que foi o projeto do Marcos Garcia? Pode passar. Marcos Garcia era um empresário, ele teve muito tempo uma empresa de irrigação numa cidade chamada Linhares, cidade de 130 mil habitantes. A cidade já tinha dois deputados estaduais com mandato. E aí, ele queria ser prefeito. Então, nos contratou, quero ser prefeito em 20. No meio do planejamento, a gente percebeu o seguinte, 18 é uma oportunidade. Vale a pena passar por 18, ter um primeiro, uma primeira eleição, disputar, se perder, nós vamos ficar bem votado e você é pré-candidato a prefeito. E aí, ele topou o desafio, então, vamos passar por do planejamento, 18 a 20. E aí, ele nunca teve cargo, nunca esteve nenhum cargo, ele é fazendeiro também, tem planta café, ele não tinha reputação política, e não tinha reputação digital, não gostava de rede social, tem um baixo grau de instrução, então, é um cara prático, aquele empresário prático que foi do negócio e tem um tino para o negócio muito bom. Passa. Então, o que ele fez? O que a gente fez? Primeiro, as pesquisas, qualitativa e quantitativa. qual a percepção da realidade local? Como? Qual é a visão da sociedade? O que eles pensam? Como eles se organizam? De que forma eles estão colocados dentro do imaginário coletivo? Então, primeiro passo da qualitativa, e aí vocês tiveram aqui uma palestra de pesquisa excepcional com o Bruno, descobrir elementos subjetivos. Nós não estamos atrás de elementos conclusivos, imaginário coletivo, para compreender a cidade. Então, fizemos as quales. Depois, eu gosto muito de fazer, quando eu pego candidatos que já têm mandato, eu gosto muito de fazer quali de rejeição. O que é quali de rejeição? É grupo focal, especialmente, dependendo da questão, se for uma questão muito polêmica, eu levo para a entrevista individual em profundidade. Grupo focal, de 8 a 12. 12 é o método mais europeu, 8 seria o método mais americano. Como eu estou no Brasil, eu gosto de 10. Normalmente, eu pego 10 ali, a média, para ficar na média, os dois têm os seus ganhos. E aí, o que eu faço? Pego só candidatos que rejeitam, só pessoas que rejeitam o político, que tem uma forte rejeição, para quê? Para tentar compreender se a rejeição é um elemento pontual que pode ser mudado ou não, se está consolidado, e aí eu esqueço isso e vou buscar outros públicos, porque essa rejeição não vai ter como, nós vamos levar esse passivo para o resto da vida. É legal, então eu leimento uma dica aí que eu dou. Depois, você vai para a quantitativa, que aí você vai, e é importante, a gente fez quantitativa há dois anos da eleição. Dois anos da eleição, nós não estamos preocupados com quem está na frente, quem está atrás. Isso não tem necessidade nenhuma. Você fazer uma pesquisa da sua cidade hoje, essa é a pergunta menos importante. Ela vai ter, porque você já vai para o campo, então você vai perguntar isso. Mas não é isso que você quer saber. Você utiliza a quantitativa para tirar insumos ou responder questões de forma quantitativa por meta estatística da quali. Então elementos que surgiram na quali você põe na quanti para poder trazer. Então fizemos lá para a construção do planejamento. Pode passar. Depois, e aí é um elemento importante, você não conhece o seu eleitor. O que você conhece do seu eleitor é aquilo ali, a parte de cima do iceberg. O que você precisa saber do eleitor para vencer a eleição é a parte de baixo. Então, precisa de pesquisa na eleição. E aí, vamos lá, mas professor, vou fazer campanha de vereador, cidade pequena, como é que faz pesquisa? É um desafio. Então, você vai ter que pegar dados, vai ter que ter dados para tomar decisão. Então, busquem dados secundários. Se você não vai ter condição de fazer pesquisa, você tem que ter dados secundários. Então, é, se for no site dos grandes institutos do país, tem muitas pesquisas de comportamento. Pesquisa de comportamento pode gerar insights de como pensa a população, como ela se organiza. Então, pode ser um elemento. Os jornais, em geral, sempre fazem alguma pesquisa e colocam o ranking de problemas da cidade. Pode ser um outro insumo para você. Então, pense nisso aí. Campanha majoritária, nem pensar fazer sem pesquisa, ok? Depois, o que a gente fez? A gente fez o planejamento. E aí, no meu planejamento, eu sempre divido ele em dois eixos. Primeiro eixo é o eixo pessoal. A gente olha através da pesquisa, análise SWOT, quantitativa, você percebe elementos da pessoa que precisam ser trabalhados. por exemplo, a gente descobriu na qualitativa que ele tinha uma fama de estourado. Uma vez ele estava no boteco, trocando ideia com o pessoal, um boteco que a classe alta visita lá da cidade. E aí, nessa de tomar gole e tal, um brincou com o outro, pôs a mão no outro, ele teve uma briga. Isso ficou na imaginagem de que ele é muito estourado. E a gente foi percebendo que, de fato, ele tinha pouca inteligência emocional. Como é que um candidato vai para uma campanha sem inteligência emocional? A gente ganhou uma campanha de prefeito, a gente estava com o candidato com muito menos recursos, todo o establishment da cidade estava com o candidato nosso adversário. O governador, na época, o Paulo Artung, a única cidade em que ele foi em um comício foi nessa cidade chamada Aracruz. e a gente estava com o adversário. Só que ele era novo, hoje ele é presidente da Assembleia do Espírito Santo, chama-se Eric Musso. E aí, ele era um cara estourado. O que ele fez? Ele tentou se separar do atual prefeito, que tinha sido parceiro dele, mas que estava muito mal avaliado. O que nós fizemos? Colamos os dois, a imagem dos dois. E aí, num debate, fazer uma brincadeira lá, a gente, o candidato, quando você for chamar o nome do prefeito era Marcelo Coelho na época e o candidato que eles estavam apoiando era Eric Musso. Quando você for fazer a pergunta, você vai ter um lapso e vai chamar ele de Eric Coelho. Inverteu o sobrenome de um com o nome do outro. E aí, o cara ficou revoltado e quis partir para cima no debate, foi um debate. Ele perdeu a cabeça. 30 anos, menino novo, muito bom, vai ter um futuro grande na política de capixaba, mas naquele momento estava com baixa inteligência emocional. O que aconteceu? Todos os jornais da cidade estamparam o fato no outro dia, teve que pedir desculpa e tudo mais, gastou mais de uma semana pedindo desculpa desse fato que foi e aí eles começaram a cometer uma série de erros que a gente foi aproveitando. a gente percebeu que o Marcos Garcia tinha uma baixa inteligência emocional. O que a gente indicou? Então, ele foi fazer um coach. exatamente para trabalhar a perspectiva da inteligência emocional. O Marcos Garcia, ele não sabia, ele era ruim de oratória, de fala, de discurso, e político, a principal arma dele é o discurso. Político que não faz discurso não é político, isso faz outra coisa. Então, o que a gente fez? Ele foi fazer um curso de teatro. Eu achava que ele precisava trabalhar melhor o palco, via alguns momentos dele falando, não estava legal, então fez um curso de teatro. Para quê? Ter noção de espaço, de cena, de olhar, de olhar no olho, de ter performance. Foi fazer. Fez um curso de oratória. Ele comia umas palavras. Coisa do interior, né? Mulher, ele falava mulher, sempre comia o R. Então, coisas que acontecem, de quem? Baixo grau de instrução. Então, mas não era quem não sabia que era mulher. É questão de dicção. Então, ele fez fono. Então, ele melhorou algumas coisas, algumas coisas dá para melhorar, porque tinha tempo para fazer. Ok? Então, o primeiro planejamento que eu faço é o pessoal. Quais características dele, pessoal, ele precisa trabalhar, melhorar, ajustar, para que a gente chegue. E aí, eu estou olhando para 20. Para 18, a gente chegou final de 16, a gente chegou em 16 lá, contratado pela campanha dele e para 20, daria para ajustar uma série de coisas. Para 18, algumas delas foram ajustadas. Vamos lá, pode passar. Depois, veio o planejamento político. Então, planejamento nosso, guia, análise SWOT, objetivos, estratégias e ações, matriz de priorização de temas, tarefas e responsabilidade, cronograma. Então, isso aqui eram as estratégias, quem vai fazer, quem é o responsável, o que está pendente, o que não está. Então, organizamos tudo na planilha, das estratégias, pode passar. E aí, você vai definir as bandeiras. Como é que a gente fez? A gente percebeu uma oportunidade, Linhares tem o maior aquífero, um dos maiores aquíferos da América Latina, conjunto de lagoas, e tem a maior lagoa da América Latina em profundidade, é uma lagoa, Juparanã, tem lá nessa cidade. e a gente percebeu que a temática da sustentabilidade era uma pauta interessante para ele. E aí a gente utilizou a temática do meio ambiente e sustentabilidade como eixo para o discurso dele. Por que esse tema? Ele trabalhou com irrigação, tinha alguma ligação, ele era agricultor, tinha sua fazenda, então, tinha elementos, ele cuidou, a nascente dele, sem, antes de ter legislação que obrigava o agricultor a cuidar da sua nascente, ele tem uma nascente lá que ele cuidou com o dinheiro dele. Então, tinha uma série de elementos na história dele que dava para aproveitar bem nessa temática. E aí criamos uma associação a mais, Associação de Meio Ambiente, Inovação e Sustentabilidade. Pode passar. E aí começamos a fazer uma série de ações na cidade. Lembrando, eu não estava preocupado que as pessoas soubessem que ele é candidato. Eu queria projetar a imagem dele a partir de uma pauta. A partir dessa pauta, criar uma reputação positiva. Criando uma reputação positiva, o nome dele, ele deixava de ser só um empresário rico da cidade e passava a ser o quê? Alguém com uma causa, que defendia uma ideia, que defendia grupos. E aqui é, por exemplo, fizemos uma cartilha, pode passar, essa cartilha é chamada Ambiente Sustentável, é da nossa conta, impressa em papel reciclável e fizemos um porta-a-porta em 17 mil casas. 17 mil famílias de uma cidade de 130 mil habitantes. O camarada, a gente pegava o contato dessa pessoa, depois ele ia ser impactado, via e-mail marketing, via torpe do marketing. Então, construindo aqui o banco de dados. Volta. Aqui é a matéria, Notícia Norte Notícia, mais de 17 mil famílias são contempladas com a ação de educação ambiental da MAIS. Quem é o presidente da MAIS? Marcos Garcia. Quem ia dar entrevista depois falando isso aqui? Marcos Garcia. Aí está aqui, pessoal uniformizado, camisa, boné. Passa. Pode passar. Cartilha toda colorida, ainda tinha um joguinho aqui que você ia passando. Então, ou seja, não é uma cartilhazinha qualquer, produção bem feita, impresso na gráfica, direitinho, pode passar. E aqui, volta, desculpa. Aqui são dicas, sobre o uso da água. Você sabia que quando você, 30 minutos de banho de água equivalem a não sei quanto, então uma série de dicas aí, pode passar. Começamos a estabelecer conexões com a sociedade civil, associações, orfanatos, e aí, a gente contratou uma engenheira ambiental, que na verdade é uma profissional de educação ambiental, que oferecia para essas instituições o quê? Um workshop de educação ambiental. Então, aqui é uma associação chamada CLAM, que ela ia lá e fazia um trabalho com as crianças. É um cara espetacular na cidade, que ele resolveu adotar 25 crianças. esses corações gigantes que a gente tem poucos ainda no mundo, né? E esse cara tem lá uma coisa espetacular, super conhecido, fizemos super, uma parceria com ele e as crianças fizeram um muro lá, todo decorado, com ações, com produtos recicláveis e tudo mais. Passa. Depois, começamos a fazer eventos ligados à temática, e aí a gente tinha um desafio. Pô, como é que você trabalha sustentabilidade e meio ambiente, o cara é, tinha empresa de irrigação, é fazendeiro, é ligado ao empresariado, porque você tem uma pecha de que esse tema está ligado ao quê? É ambientalista, é o cara que é ativista, é contra qualquer tipo de ação no meio ambiente, então a gente precisava de um eixo que não fosse nessa linha, porque essa linha não cabia para ele. E aí a gente fez o quê? Passa. Fizemos um seminário de crédito de carbono e crédito ambiental. Existe uma legislação que foi aprovada também no Brasil, de que o fazendeiro, existe uma regra que ele pode contabilizar através de um certificado que poucas pessoas emitem no Brasil, e a gente levou a referência no Brasil desse tema, e aí ele contaria quantos metros quadrados de plantações você tinha, e aquilo te dava um crédito de carbono que você pode vender para uma empresa que tem passivo ambiental, ou seja, era uma forma a mais do produtor ganhar dinheiro sem fazer nada mais. Ali é uma cidade industrial na ponta da BR-101, então crédito de carbono tinha tudo a ver com a nossa temática. Pode passar. Aí aqui, volta. Então aqui ele, lá no evento, então bem bacana. Aqui ele estava ruim de fala, então, paramos o discurso de quê? De 30 segundos para ele, que é o que ele dava conta de fazer. Olá, sejam bem-vindos ao evento Sustente Agro. É um prazer tê-los aqui. Quero convidar, agradecer ao nosso palestrante, agradecer a todos vocês, todas as autoridades, total. Muito obrigado. Agora passo a palavra para o nosso mestre de cerimônia. Acabou. Todas as referências eram ao presidente da associação, da Amais, que está promovendo o evento. Passa. Aí aqui, um jornal que a gente fez uma matéria, né? Precisamos, aí, esse jornal é o maior jornal de cidade, que uma vez por mês entrevista uma autoridade, né? Na cidade. E aí, fizemos, havia assessoria de imprensa, a dele. Ele vai falar de quê? De campanha? Não! Cid Pacheco, lei da efemeridade. As pessoas não estão preocupados com o apelo da campanha. Logo, se você fala de campanha eleitoral de agora para o eleitor, ele vai fazer o quê? Ele não vai se conectar com você. Poucos, a regra, tem exceção. Bolsonaro foi uma exceção. Bolsonaro precisava falar quando acabou a eleição que era candidato a presidente, porque senão ele não teria palanque. Então, Bolsonaro é exceção. Regra, qual é? Jogue o máximo para frente a definição de uma candidatura. Por quê? Porque primeiro as pessoas precisam te conhecer enquanto pessoa, depois enquanto candidato. Se você fala que é candidato antes, quando você ligar para a pessoa, fala, está me ligando por quê? Porque é candidato. Está vindo na minha casa por quê? Porque é candidato. Então, você mina o seu próprio projeto antecipando. Existem exceções, mas cuidado com a regra. Então, olha só, como que ele apareceu lá? Ah, sou pré-candidato a prefeito em 2020. Não, precisamos assumir atitudes sustentáveis e começar fazendo isso dentro de casa. Percebem o processo de construção? De reputação à autoridade? Passa. E aí, Marcos Garcia, pode passar, foi o único deputado eleito da cidade. Então, de todos os deputados, tinham dois com mandato, os dois perderam, Marcos entrou, primeira campanha, agora é pré-candidato a prefeito. Aí, Marcos Garcia agora tem um problema. Qual que é o problema? Aí, puxando a sardinha para nós profissionais, é que o candidato, depois que é eleito, acha que não precisa mais nada. Então, agora já está eleito. Já nos ligou para conversar sobre a campanha, mas está atrasado, porque tinha uma série de coisas que ele precisava estar fazendo, que ele não fez, agora está percebendo que está atrasado. E aí, os procurores devem sentar nos próximos 15 dias para conversar sobre a campanha 20, mais é o problema dos políticos. Depois que é eleito, acha que não precisa mais do trabalho de construção de autoridade, e aí agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, pensando aqui no processo do Marcos Garcia, o que foi? Quais os conteúdos nós privilegiamos? Nas redes, nas ações de assessoria, meio ambiente, sustentabilidade. Qual era o nosso público? Linhares, jovens, empresários, agricultores, canais, Facebook, Instagram. Entretanto, era uma cidade em que a mobilização era fundamental. Por quê? Porque eu estava pensando, olha só, por que nós fizemos um processo de alcançar 17 mil famílias? Eu estava olhando para a campanha de deputado? Não, meu objetivo não era deputado, meu objetivo é prefeito 2020. Como eu tinha um planejamento para 2020, eu antecipei. E aí está uma coisa que eu acho que é fundamental. Todas as campanhas que a gente já está trabalhando, nós estamos trabalhando já em uma campanha no Pará e algumas campanhas do Espírito Santo para prefeito. Todas as campanhas que a gente está trabalhando, eu tenho falado com os candidatos o seguinte, quanto você vai gastar na campanha? Qual é o orçamento que você está calculando? O cara fala X. Desse X tem custo dele, porque ele vai investir e tem que ele vai conseguir com apoiadores. Ok? Então, 50% eu vou colocar, 50% eu vou conseguir de apoio. Ok. A fundo partidário, não sei se vai vir, mas se vier, vai ser extra. Ok. Pega esse X, antecipa 30% na pré-campanha. Por que antecipar 30%? Estou falando no número 30, mas pode ser 40. Por que antecipar? Por quê? Quando se aproxima da campanha, é igual a inflação. Tudo aumenta, né? Não sei se quem já casou aqui e teve que procurar alguma coisa para casamento, cerimonial. Se for para um aniversário, é um preço. É para casamento, três vezes. Campanha é a mesma coisa. Todos os preços inflacionam. Logo, você vai ter dificuldade, o seu custo vai ser muito maior. Se você antecipa esse custo, e foi o que nós fizemos aqui, antecipamos o custo. Teve gasto? Teve. Mas eu antecipei custo da campanha de prefeito. Ele vai gastar muito menos na campanha de prefeito. Por quê? Porque ele já tem uma reputação construída. Se eu fizesse isso na véspera da campanha, o custo disso ia ser muito maior. E não ia ter o mesmo impacto, porque ia parecer que é, né, só porque é candidato. Só porque é candidato. Então, o processo de construção. Fechado. Talvez seja Mirá 24. Porque o que vocês fizeram lá, com a imagem que ele tinha, eu, como morador em Minhares, vou te falar, realmente é impensável. E hoje, você tem uma cidade que é de Minhares, que eu acho que retrata muita coisa no país inteiro, uma cidade pequena, que tem um baita representatividade. É uma cidade rica, porque recebe muito rótulo de petróleo. Então, assim, tem muita particularidade, tem muito coronelismo, vamos colocar assim, né. Então, eu percebo que, se ele está pensando agora, está contando agora com o mandato, como deputado estadual, e pensar para 24, porque para ele concorrer para 2020, com quem está hoje no poder, que já é uma pessoa carismática, que é uma pessoa que já está ali já há bastante tempo, realmente, e eles eram amigos, eu já fui na casa de um, com os dois ali, como super amigos. Esse é o desafio bom, é por isso que a gente está aqui. Então, quem precisar, da Rlan Campos. Só um acrescento aí. Muito bom. Sabe que a gente combinou, eu pedi que ele viesse aqui para poder fazer essa fala aqui, referenda. Negativo. Brincadeira, grande mar. Vamos lá, pode passar. E a reputação no ambiente digital? Então, antes de entrar nesse tema, o Gilmar me lembrou aqui para a gente dar cinco minutinhos, então, tem cinco minutinhos aqui, duas perguntinhas para a gente responder agora sobre o que veio até agora, e depois a gente abre no final mais um bloco de perguntas. Primeira pergunta, levanta o braço. Aqui e aqui. As próximas ficam para depois. Meu nome é Juliana. Você falou sobre antecipação de candidatura e eu lembrei muito do Luciano Huck. Queria saber o que você está achando da movimentação dele. Ele não passa por aquela primeira característica que você falou, porque ele já é conhecido. Em todo caso, para quem está muito tempo na política, sabe que toda vez que alguém adianta demais a sua candidatura, naufraga. Então, eu queria saber o que você está achando da movimentação dele. Ele está fazendo o trabalho direitinho. Você não ouviu ele falando que é candidato? Não tem nenhum lugar que ele falou que é candidato. Existem... Ele está negando, mas pode chegar na hora e o clamor popular levar ele a ser candidato. Hoje, ele está trabalhando, está circulando, está se posicionando, está tentando marcar posição contra Bolsonaro nos momentos que ele pode. Então, ele vai fazendo esse processo de construção. A questão é, se ele anunciar a candidatura agora, o processo de fritura, então, o papel dele agora é o quê? Negar. Poxa, eu tenho um contrato com Madeiro que me impossibilita. Por quê? Eu não posso estar no contrato com Madeiro e ser candidato. Que triste. Ele vai ter que passar a procuração para a esposa, para a Angélica cuidar ou para os filhos. Coisa triste, difícil para caramba acontecer. Então, agora, ele tem elementos para não, para largar. Então, acho que ele está fazendo o trabalho direitinho, tem o processo de construção. Só que aquele negócio, tem muita gente na fila. Então, presidência não é fácil, Dória aqui também está na fila, o PT tem, o Haddad está na fila. Então, tem vários desafios à frente, mas ele é um cara extremamente competitivo por ser popular. Então, isso dá a ele um processo de competitividade e ele trabalha muito bem a questão da emoção. Então, acho que isso, ele tem um ponto, é um candidato com potencial e se consolidar a candidatura, vai dar trabalho. A questão é a percepção dos antagonismos. Historicamente, eleição é antagonismo. O Bolsonaro ocupou um espaço de antagonista que era historicamente do PSDB. Então, alguém antagonista, quem vai ser o antagonista do Bolsonaro nesse processo? O PT vai continuar? Vai ter outro que vai ocupar esse espaço? Então, esse é um desafio dele aí para esse processo. Boa tarde. Meu nome é Roseli. Eu tenho dúvida com relação, não aos candidatos majoritários, porque se a gente sempre tem alguma verba para começar a trabalhar e quando você me falou 30%, eu fiquei assombrada. Os candidatos que não são majoritários. Proporcionais. que são os ilustres desconhecidos. Nesse momento, não se tem sequer verba partidária para trabalhar. Perfeito. Eles saem com uma legenda. Quando eles saem com a legenda e você me fala, então, trabalhar com apoiadores, como trabalhar apoiadores para os ilustres desconhecidos que podem, sim, ser uma promessa para as próximas eleições? Primeiro, você não é candidato de você mesmo. Você é candidato de grupo. Então, se você não tem grupo, construa. Quem são as pessoas que vão estar? Então, construa grupo. Dentro desse grupo, todo mundo olha para você e fala, você é a nossa liderança. E aí, elas começam a emprestar a credibilidade para você. E aí, você começa a regimentar. Campanha de proporcional, precisa ter causa. Quais são os elementos de defesa que você faz? É regional? Pode ser, de uma determinada região, bairro, rua, aglomerados, de comunidades. Então, primeiro ponto. Segundo, começar a construção de referência. Antes de falar de candidatura do Marcos Garcia, eu estava preocupado em torná-lo referência em alguma coisa. Você vai ser referência em quê? Quando eu escrevi dois livros, por que eu escrevi dois livros? Porque eu queria me tornar referência no tema no qual eu me dedico. Então, como que você vai se tornar um processo de referência? quais os temas você quer ser referência? Então, você tem alguns caminhos. A galera que é mais da periferia, você tem muitas referências que se tornam pela conexão com o executivo. Ou seja, essas pessoas conseguem se conectar com o executivo e trazer as demandas da comunidade para aquela realidade. Isso é um elemento. Outras conseguem por posicionamento de grupos. Professor, assistente social, é médico. Ou seja, qual é o processo? Então, eu caminharia primeiro para a construção de grupo político, porque não se faz política sozinho. Segundo, isso até referendo o seu discurso, vamos lembrar do Bolsonaro, vamos lembrar aqui do Luciano Huck, ao invés de falar que é candidato agora, tem um grupo de pessoas que ele está circulando, o Paulo Artung está nesse grupo dele, outros políticos nacionais estão refletindo sobre a realidade. Se a conjuntura tiver favorável, aí ele vai. Eu costumo dizer que a decisão de ser candidato é conjuntural, vai depender dos elementos lá da convenção. Entretanto, o trabalho é antecipado. Se você não fizer o processo de construção de reputação e de imagem, você não vai conseguir ao chegar lá competitiva. Agora, se você faz, você pode chegar lá e tomar até a decisão de não ser candidato, mas o processo está sendo feito. Então, eu chamaria, criaria grupo, definiria as pautas no qual eu quero trabalhar e buscaria ser referência nessas pautas dentro do processo. Se eu sou um político midiático, vou buscar a construção de banco de dados através dos canais digitais. Se eu não sou desse ambiente, eu vou fazer o processo. Entretanto, aí vale uma dica para os proporcionais. O peso do digital na sua campanha vai ser proporcional ao tamanho do que você conseguir construir de equipe também de trabalho. Então, você precisa de gente, inclusive, para te ajudar para baratear a sua campanha. Uma parte da campanha do Bolsonaro conseguiu ter um custo mais baixo do que os adversários por quê? Porque ele tinha uma militância. Então, vocês devem conhecer muita gente que pagou do bolso material com o Bolsonaro. Aqui são os alt doses por todo o Brasil. o que o Bolsonaro conseguiu de mobilização, lembrando, com o medo, com o sentimento do medo muito presente na eleição de 2018, talvez só Lula tinha conseguido em 2002. Numa outra perspectiva, um sentimento de esperança da de 2002, diferente da agora de 2018. Uma militância, a pessoa tinha prazer de colocar um voto do PT em uma bancada ativista. isso está muito ligado a quem tem nicho, defesa clara, quando as pessoas olham pra ele e tem clareza. Pessoal, cinco minutinhos pra você beber uma água no banheiro e a gente volta aqui tomar um cafezinho. Claro, você pode pegar uma água no seu parte? Tudo bem? E aí, eu vou, 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 Obrigado. 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 Pessoal, vamos lá, para a gente poder dar tempo para as perguntas também de vocês. Eu sei que está no momento desse, muitos de vocês vão ser candidatos, muitos de vocês assessoram políticos em mandato e a cabeça de vocês fica fervilhando e eu sei muito bem como é isso, tá? Então, eu me compadeço com vocês desse momento e a gente gastar um tempo aqui também para fazer, tirar algumas dúvidas, ok? Então, vamos lá. E o ambiente digital, como construir reputação? Então, vocês viram ali que o case do Marcos, ele é um case muito focado em uma campanha de prefeito e o digital teve um espaço, mas não foi o caminho principal utilizado para a construção dele, ok? Ali era uma outra estratégia sendo colocada. Então, como medir uma reputação no ambiente digital? Será que é por causa de seguidores, quantidade de seguidores, quantidade de conteúdo publicado, número de menções, número de links? Antes, eu só queria trazer, tem um colega, e Gilmar, olha que legal. Um rapaz que está assistindo, o Rafael Amorim, está assistindo lá, mandou uma pergunta para o nosso amigo aqui, então eu queria só dar uma moral para o Rafael que está nos assistindo pelo site e vou responder a pergunta dele em público, ele é lá de Osasco, um ativista político de Osasco. A pergunta do Rafael é o seguinte, como as minhas escolhas particulares influenciam a minha reputação política? Simples, vou contar um caso, verídico, candidato a um vereador de mandato, ano eleitoral, a esposa dele, não vou falar o nome porque está sendo gravado, a esposa dele descobriu um caso, coitado, aí descobriu um caso, a esposa dele, aí você pensa, a esposa separou dele e tal, não, a esposa dele pegou as roupas dele, colocou no meio da avenida principal do bairro e tacou fogo, só isso que ela fez. Depois que ela fez isso, era ano eleitoral, você imagina, ele não conseguiu a reeleição, na outra eleição ele disputou de novo e aí ele fez a campanha toda de mandada com ela, eles voltaram, reconciliaram e fez a campanha toda de mandada com ele. Então, o Rafael Morim, deu para entender como que uma ação pessoal sua, uma atitude sua pode influenciar na sua campanha? Então, pode ser um deslize, pode ser algo que você cometa, algo que você fale, né? Então, por exemplo, o Dória vai pagar por essa fala de que ele nunca foi bolsonarista, essa conta vai chegar, quando chegar a hora. Começou a chegar, mas vai chegar ainda muito mais. Então, a questão é, tudo que você diz ou deixa de falar, e eu vou dar um outro exemplo aqui, mais para frente, de como isso pode impactar para você. Então, obrigado pela pergunta. Rafael Morim, sucesso aí na campanha em Osasco. Número de menções que eu vou medir, a minha reputação política, número de links apontados? Eu prefiro utilizar outra métrica. Não. A maior métrica de reputação digital é a qualidade dos resultados de busca. Aqui está um elemento fundamental. Vocês vão ter uma palestra com um consultor espetacular chamado Gilmar de Arruda, que vai falar sobre Inbound Market para vocês. Então, vocês vão ver isso aqui um pouco mais. Mas eu queria chamar a atenção, porque faz parte aqui do nosso processo. É a famosa primeira página. O resultado de busca é o que informa o eleitor no momento em que ele mesmo procura por informações. Pessoal, quem nunca precisando de algo foi no Google e como fazer. Um dia desse, eu estava sozinho em casa, minha esposa viajou, e aí precisava fazer um arroz integral. Aí eu fui lá no como fazer um arroz integral. Ficou muito bom não, mas a gente vai tentando. Então, ou seja, quem nunca? Então, imagina o eleitor. O eleitor, ele também faz isso, cidadão comum. Reputação digital. Então, aqui, se você digitar no Google, construção de autoridade e reputação marketing político, o quarto resultado é um artigo meu. Está lá no Guia de Planejamento de Marketing Político Digital, República Marketing Político, meu site. Então, você vai pesquisar, se você precisar, por construção, o tema da palestra. Depois, Planejamento de Marketing Político Digital. Primeira página, as pessoas dificilmente vão para a segunda página do Google, tá? Então, quando as pessoas pesquisam o Planejamento de Marketing Político Digital, o sétimo resultado é um artigo meu. Lá no meu site, República Marketing Político. Se a pessoa escrever, a pessoa está lá no Espírito Santo, eu estou no Espírito Santo, então a pessoa está procurando um consultor de Marketing Político. que ela vai pesquisar Marketing Político e Espírito Santo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dos dez resultados, sete é direcionado para mim. Isso é construção de autoridade do ambiente digital. As pessoas vão pesquisar e vão chegar naquilo que elas querem. Um é matéria, o resto é site, cursos nossos, nossas redes sociais. Então, atenção para isso. Então, como construir uma reputação no ambiente digital? Queria chamar a atenção para seis elementos fundamentais que na minha avaliação vão te ajudar a construir uma reputação no ambiente digital. Lembrando, reputação digital se constrói com o tempo, não é corrida de 100 metros. É maratona, tem que começar. Mas se você não começar, ela não vai chegar. Então, quais temas você está associado? Vamos lá. Primeira coisa, construa uma boa estratégia de embold marketing. SEO, marketing de conteúdo, estratégia em redes sociais. Vocês vão ter uma palestra só sobre isso, então não vou me alongar. Se você escrever no Google, embold marketing na política, o terceiro tema é um artigo meu. O terceiro resultado de busca é um artigo meu do site, embold marketing na política. Percebe que eu quero encontrar... Por que eu fiz isso aqui? Qual que é o meu objetivo? Eu quero que as pessoas encontrem conteúdos. Chama-se um marketing de atração. Ou seja, eu quero trazer as pessoas para o meu espaço, para a minha rede, que elas me encontrem e façam... E aí eu estou fazendo o que? O meu processo de construção de autoridade. Tenha um bom site, pessoal. Ainda tem gente que diz que... Pergunta para que ter site. Muito bom. É importante ter um site. Por quê? Porque você, quando está nas redes sociais, você é refém dos algoritmos. Então, se a política de conteúdo... E aí, vamos lá, o Facebook já chegou a entregar 4,5% de entrega dos seus conteúdos, 3,5%, caiu para 2,5%, hoje fala-se aí em 1,5%, às vezes até menos. Então, se você constrói a sua relação apenas nos canais, cuidado, e não nos seus canais próprios, você fica refém dos algoritmos. E aí você fica refém sabe do quê? Porque eleição espanhola, 4 dias antes das eleições, a justiça, o WhatsApp travou. Eles pararam porque estava tendo uma série de irregularidades, eles averiguaram uma série de irregularidades de disparo maciço de mensais via WhatsApp. Nós não sabemos o que é isso aqui no Brasil, não. Mas imagina se na véspera da eleição de 20, o WhatsApp, 3 dias para a eleição, para. Os canais oficiais não podem mais ser utilizados. Imagina se o que aconteceu, por exemplo, com alguns grupos, como o MBL, e outros grupos mais conservadores, que tiveram suas páginas apagadas da rede social. Eles passaram um impeachment desde 2015, construindo uma audiência, chega agora em 2019, 2018, essas páginas são apagadas. Por isso, se você perceber, qual é a estratégia dos veículos de comunicação, por exemplo? O veículo de comunicação não coloca o texto todo da matéria na postagem. Ele coloca o link, porque ele quer que você clique, ele coloca a chamada, o link para você clicar e ir para onde? Para a área dele, onde ele tem controle. Quem constrói a sua reputação apenas em redes sociais, sem canais próprios, constrói simplesmente em cima de algoritmos de outros, o que é arriscado. Outra, preste atenção ao Wikipedia. O Wikipedia é um excelente indexador de conteúdo. Poucos políticos se preocupam, assessoria se preocupa com o Wikipedia. Político tem que ter o Wikipedia bem atualizado. Por quê? Simples. Se você escrever aqui, ó, Rodrigo Maia, Só coloquei a palavra Rodrigo Maia. O terceiro resultado orgânico é o Wikipedia. Lembrando, para fazer modificações no Wikipedia, você precisa estar linkado com links de matérias que corroborem o que você está dizendo. Então, atenção para isso aqui. Vamos dizer que o seu adversário está disputando uma eleição em uma cidade pequena, em uma cidade pequena, média. As pessoas vão pesquisar no Google sobre a pessoa. Os primeiros resultados de busca vão ser o Wikipedia. Seu adversário pode chegar lá no seu nome, e o seu nome apareceu na Lava Jato. Você foi citado. Como 90% de todos os políticos que fizeram campanha nas últimas quatro eleições foram citados. Não quer dizer que eles foram, que teve denúncia, nem que foi condenado ainda mais. Porque no Brasil a gente delatou, falou, já está condenado. Então, temos que tomar cuidado com isso. Aí apareceu você citado. Aí alguém vai lá e modifica aqui com link de várias matérias que saíram da sua citação. Só que depois o Ministério Público averigou que não tinha provas. Apesar da citação do delatou, não tinha provas e você. Só que ninguém vai divulgar que você não teve denúncia. Alguém pode ir lá no site, no seu Wikipedia, pega o link e coloca. Então, atenção para aí. Cuidado. Mantenha as redes sociais atualizadas. Facebook, LinkedIn e YouTube estão sempre nos primeiros resultados aqui. Então, Twitter do Rodrigo Maia. Está vendo? O segundo resultado é o Twitter dele, porque tem um alto engajamento. Então, as redes sociais também estão sempre bem ranqueadas. Então, atenção para isso. Utilize agregador de releases. O mais famoso Dino. Por quê? Porque o Dino ajuda a sua matéria, alguns conteúdos, via assessoria de imprensa, a chegar. Então, preciso fazer alguma modificação no Wikipedia. Utilize o Dino para disparar. O Dino é um disparador de release. Ele tem um banco de dados, de jornalistas, blogueiros, sites. E aí ele vai disparar. Como você está rastreando o nome do seu político, existe uma coisa chamada Google Alerta. Alguém... Quem aqui tem Google Alerta? Então, o mínimo é o do seu nome. Todo mundo tem que ter o seu nome no Google Alerta, por quê? Se aparecer alguma coisa em algum blog, apócrifo, dos políticos, então nem se fala. Para você rastrear o que está dizendo do nome, lembrando, dos apelidos. Porque às vezes chamam pelos apelidos que o político tem. E aí você pode rastrear. É uma forma também de você fazer aqui. Monitore e converse quando possível. Muitas vezes, alguns jornais são abertos. Eles publicam alguma coisa, mas eles são abertos a alguma modificação. Então, ajuste isso. Atenção. Sempre dialogue. É possível, muitas vezes, reverter alguns contatos através... Reverter algumas matérias através de contato com os veículos de comunicação. Uma boa reputação digital caminha junto com a boa narrativa. Eu falo lá no meu livro, Marketing Político, Construção de Candidaturas Vitoriosas, fazendo o momento merchan. Eu pensei em fazer igual o Janot, dar uma entrevista e falar que ia quase que eu... Para ver se o lançamento do livro, mas não deu muito certo. Então, melhor divulgar assim o nosso livro. Então, a partir do mês que vem, nos melhores locais. Então, o que a gente tem? Reputação digital. De nada adianta você construir um bom site, estar presente em todas as redes e o político não possui uma narrativa coerente. Então, narrativa coerente com a história e com aquilo que ele tem para entregar. Entrando aí na perspectiva da narrativa. Narrativa é o elemento central na construção de uma imagem e reputação. É o elo que liga a imagem e reputação, nós chamamos de narrativa. A narrativa precisa ser consistente, coerente e de fácil entendimento. Consistente, coerente e de fácil entendimento. Pergunta aí o nosso amigo Tonete, que está aí, consultou Tonete. Você iria cortar cabelo lá, Tonete? Sim ou não? Corta o cabelo e pinta? Sei lá. Ia não, né? Acho que não. Ou seja, o cara, o barbeiro, ele quis transmitir uma informação. Que ele cortava cabelo e pintava cabelo. Só que o que você entende é isso? O que dá a entender não é isso. Ou seja, imagina quantos políticos estão falando, falando, falando e o eleitor? Não entende ou entende outra coisa que não é aquilo que ele queria dizer. Então, cuidado, muita atenção. A narrativa precisa ser consistente. Então, Marina Silva ficou taxada de quê? De falta de inconsistência. Marina Silva muda de posição e defende impeachment da presidente. Em quatro anos, Marina muda de opinião sobre união gay e independência do Banco Central. Pressionada por religiosos, Marina muda propostas para homossexuais. Antagonista às posições de Marina Silva. Então, olha só como ela ficou taxada de inconsistência a partir de uma série de falas e de posturas que ela foi tomando ao longo do tempo. Isso não necessariamente é a realidade, mas é a percepção que uma parcela do eleitorado tem. Coerente. Alckmin sua para escapar das perguntas sobre corrupção. Alckmin tinha... Estava claro que o tema da corrupção era um tema fundamental na eleição 18. Isso estava claro. Alckmin não se preparou para isso. Como não se preparou? Ele tinha... Só tinha um ex-governador, senador, preso. O Azeredo. E ainda estava filiado ao partido. Jornal Nacional, primeira pergunta do William Bonner. Azeredo. Ou seja, como que ele ia usar o discurso corrupção? Ainda tinha um Aécio ainda que já estava encrencado. Então, Jornal Nacional, Alckmin fala sobre a Aécio e alianças com o Centrão. Então, olha só. Dos 27 minutos de entrevista, 15 foi ele tentando explicar sobre o tema da corrupção. Percebe o quanto isso é ruim? Existem algumas análises que dão um pouco impacto da TV nas campanhas. E eu, particularmente, discordo disso. A TV ainda tem um papel fundamental, especialmente na construção de autoridade narrativa com políticos majoritários. O que aconteceu nessa eleição é que a TV pautou a internet. Então, aqui, se você fizer um Google Trends, quem aqui conhece o Google Trends, levanta o braço. O Google Trends é uma ferramenta super interessante para você poder pesquisar tendências e pautas. Você digita um termo aqui e você vê, ao longo do tempo que você escolher, a quantidade de publicações e de pesquisa no Google sobre esse tema. Eu coloquei aqui Geraldo Alckmin, ok? Então, quando você pega Geraldo Alckmin, as pesquisas no Google, quais são os pontos de maior contato e maiores procuras por ele? Está aqui, ó. Entrevista do Jornal Nacional. Então, você acha que a, ou seja, a entrevista do Jornal Nacional pautou a internet. O que eu quero dizer com isso aqui? Sobre o que eles falaram aqui na internet? 15 minutos do Alckmin foi falando de corrupção. Então, atenção para esse elemento. Faça entendimento, Ciro, nome limpo. Ele gostou tanto disso aqui que depois ele só falava disso, né? Viu que deu certo? Colou e... Por quê, pessoal? Porque é fácil. Bolsonaro tem uma característica que ele consegue, ele conseguiu na campanha, traduzir problemas complexos em soluções simples. A gente sabe que a solução... Ou seja, quando você fala o problema de segurança, é lógico que na prática é muito mais difícil. Mas se você perguntar para alguém progressista de esquerda, pergunta para o Haddad. Qual a solução dele para a segurança pública? Ele vai precisar de meia hora, porque ele vai falar de uma série de coisas antes de chegar na temática. Você pergunta para Bolsonaro, ele tem três frases. Bandido bom, bandido morto, endurecimento com a bandidagem e redução da maioridade penal. Então, o que isso significa, pessoal? Aqui eu não estou entrando no mérito se isso é ou não é a solução. Estou entrando no mérito de que, do ponto de vista do cidadão comum, ele conseguiu se conectar de forma simples. Coisa que o adversário não conseguiu. Então, aqui o Ciro conseguiu. Nome limpo. Vou tirar o seu nome do SPC. E aí, pai Ciro, tira o nome do SPC e traz o seu amor de volta em sete dias. Vamos lá. Narrativa. No português, narrativa é igual história. Então, desde a última reforma ortográfica, não existe mais a chamada história com E, né? Chamada história com E. Então, não existe. Mas eu prefiro ir para o inglês, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor o que é narrativa. Então, narrativa, trazendo para o inglês, é diferente da history, que são os fatos como eles aconteceram, desencadeando do ponto de vista cronológico. Aqui o que nós vamos falar, na perspectiva da narrativa, é story. Ou seja, é a forma como você organiza os fatos. Story. A forma como você organiza os fatos. E isso aqui é interessante. Se você olhar a estrutura básica do storytelling, que é o que é a arte de contar a história, basicamente ela é... Você tem um personagem, ele tem um desejo. E no meio disso tem as forças antagônicas que o impedem. Se for uma comédia romântica, é o cara que é feio, que é desengonçado e que é apaixonado pela mulher mais bonita da região. Mas ela namora também o cara mais bonito da região, mais famoso. E ele precisa conquistá-la. Então, ele tem um desejo, no meio tem um obstáculo, ele vai passando por uma série de dificuldades até atingir. Você pega os filmes de super-herói. Você tem as forças antagônicas. Então, esse é um processo de estrutura básica na construção de storytelling. Atenção. O candidato precisa lutar contra alguma coisa. Quais são as forças que movimentam o seu candidato? Muita atenção. Se a gente olhar as narrativas clássicas brasileiras, da esquerda, você tem a esquerda em busca da liberdade e no meio você tem aqueles que são os fascistas, aqueles que querem instaurar a ditadura. Esse é o discurso presente. Se você pegar a nova direita, a nova direita pela liberdade e no meio disso você tem o quê? O bolivarianismo. O que é a diferença entre o discurso da esquerda e da nova direita? É junho de 2013. Nós ainda não compreendemos na plenitude o que foram os eventos de junho de 2013 e o impacto que ele traz. E aí nós estamos falando de impeachment nesse processo, nós estamos falando depois da eleição de Bolsonaro, ainda talvez vai demorar um pouquinho para a gente entender o tamanho desse buraco aqui de junho de 2013. E a pergunta é, por que algumas histórias colam e outras não? Por causa de um conceito chamado verossimilhança. Ou seja, tem conexão com a realidade. O público acredita que elas poderiam ser verdadeiras. A fake news tem um pouco disso. Por que as fake news pegam? Porque elas têm uma parcela de realidade. Ou o que elas trazem poderia ser real. Tem conexão com o real. Vamos dar alguns exemplos para a gente poder tentar entender isso na prática. Se você pegar lá o universo do Senhor dos Anéis, os três filmes do Senhor dos Anéis, a trilogia, se fossem lançar o quarto filme do Senhor dos Anéis com elfos, fadas, todo mundo ia aceitar porque faz parte do universo. Agora, se tivesse ET versus Alien no meio? Não, porque não faz parte desse universo aqui do Senhor dos Anéis. Então, independente de ser real ou não, há fatos da realidade que apontam para ela. Se você pesquisar no Google, Brasil pode virar uma Venezuela? Isso aqui é a quantidade de matérias que vem. O Brasil pode virar uma Venezuela? Aí exame perguntando. Olha as datas. 2017, 19, 15, 17, 19. Sites diferentes trazendo a mesma pergunta. Pessoal, é óbvio que o Brasil não ia virar Venezuela se nenhum, qualquer candidato, até se o Cabo da Ciolo fosse eleito, o Brasil não ia virar Venezuela. Não tinha condição. Isso é um discurso que não tem conexão. Então, entretanto, existem fatos da realidade que apontam para esse discurso. E que Bolsonaro utilizou muito bem e utiliza ainda. Quero lembrar aqui, o Brasil vai virar uma Venezuela por culpa da imprensa. Quem disse isso aqui? O presidente. Falando isso agora, depois de eleito. Tem uma fala até que eu tinha visto aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes. O Brasil evitou virar uma Venezuela. Então, é um discurso que ainda está sendo utilizado. Aonde está a conexão com a realidade? Glaze vai à Venezuela representar o PT na posse de Maduro na quinta. A isso acontecer para o Brasil virar a Venezuela, tem uma distância de um Grand Canyon. Entretanto, há elementos da realidade que permite alguns segmentos políticos utilizar essa realidade. Então, a narrativa não é apenas sobre um lado tentando criar uma história para conseguir engajamento, para conseguir mobilização. É sobre o outro lado dando insumos para que isso aconteça. Está claro que o PT deu insumos para que o discurso de Bolsonaro sobre a Venezuela se estabelecesse, mesmo que ele tenha pouca conexão com a realidade. Então, atenção com isso. Cuidado para não dar insumos para os seus adversários. Vamos falar das narrativas eleitorais. Então, se você pega lá o 89, Collor, luta contra a corrupção. Se você pega 94, FHC, luta contra a inflação. Aquele que fez o plano real. Se você pega 2002, Lula, a luta contra a fome e a pobreza. Seu desafio, a Veja colocava, o desafio, retomar o crescimento e corrigir as injustiças sociais. Quando você pega 2010, os dois candidatos tiveram dificuldade de criar uma narrativa em 2010. Então, foi aquela campanha xoxa onde o mais legal foi a bolinha de papel. Foi o mais legal da campanha de 2010 que aconteceu. Coração valente, existia uma luta aqui presente, ex-guerrilheira. E, em 2018, Lula, quando era candidato, e Bolsonaro, os dois lutavam contra algo. Às vezes até um contra o outro. Então, em campanha majoritária, é preciso lutar contra alguma coisa ou contra alguém. Materializa o seu inimigo, que é muito mais fácil de construção de um processo de narrativa. Exatamente. Por que é importante ter uma narrativa? Para reter a atenção das pessoas. Pessoal, a informação é abundante, mas a atenção não. Cada vez mais, as pessoas têm dificuldade de reter a atenção. Logo, transformar os meus discursos em uma narrativa coerente, de fácil entendimento e consistente, permite captar a atenção. Cada vez mais, a quantidade de crianças hoje que têm déficit de atenção. Que tomam remédio para déficit de atenção. Gigante. É o mal dessa geração nova, abaixo dos 12 anos aí. reter a atenção das pessoas. Agora, imagina reter a atenção das pessoas em um tema em que as pessoas não querem ouvir falar, que é a política. Ou seja, precisamos criar narrativas, storytelling para isso. O que a informação consome é um tanto óbvio, a atenção do seu receptor. Assim, riqueza de informação produz pobreza de atenção. Vivemos em uma sociedade onde há pobreza de atenção. Existem estudos que vão dizer aí que, um estudo americano, que vai dizer que em 98, a capacidade de retenção humana era de 15 minutos. Em 2008, essa capacidade caiu para 5 minutos. Em 2018, qual seria? 12 segundos do histórico, né? Será? Então, cada vez mais, reter a atenção é fundamental. Segundo a neurociência, três coisas captam a atenção das pessoas. Ameaça. Olha a ameaça do comunismo. Da Venezuela, do bolivarianismo. O sexo e as emoções. Boas histórias têm que conter isso. Se puder conter os três, melhor ainda. Aqui, os presidentes... Isso é um estudo americano que... Não vi nenhum estudo aqui no Brasil sobre isso, tá? O presidente, todo ano, faz um discurso público numa festividade americana aos Estados da União. E aí, esse estudo da Quantfield Communication, vai, pegou desde John Kennedy até Barack Obama e analisou o discurso quanto à porcentagem do discurso com terror emocional. O que é que dá pra perceber aqui, pessoal? De John Kennedy pra Barack Obama, o uso do terror emocional aumentou ou diminuiu? Aumentou. Pequena queda. Ou seja, imagina o eleitor ouvindo os nossos discursos de campanha. Os nossos discursos dos candidatos no púlpito. O teor emocional dos discursos. Eles ainda fazem uma comparação de todos os discursos dos presidentes da Hillary e do Trump nas primárias. Olha que interessante. Essa é a linha de teor emocional da Hillary. Essa é a do Trump. Quem se conectou melhor com o eleitor americano? Aqui, ó. Trump. O discurso dele tem um componente emocional muito maior. Então, atenção com o teor emocional dos discursos. Pessoal, é o fim do texto jornalístico na política. Há os jornalistas que me perdoem. Eu sou historiador de formação. Mas, cada vez mais, a gente precisa sair da linguagem jornalística. A linguagem jornalística tem o seu lugar. Quando? Quando eu vou escrever um release. Agora, quando eu vou para as redes, é uma linguagem publicitária. De convencimento. A copy, a famosa copy ou copywriter, que está muito famoso hoje no digital, é aquele profissional que vai muito mais para o publicitário do que para o jornalismo. Então, a galera que foi formada em uma outra geração precisa se atualizar nesse discurso um pouco mais publicitário. E como isso acontece na prática, dentro da comunicação política? Barack Obama, por mais quatro anos. Naquele momento que essa foto foi publicada, ela foi a foto mais retuitada da internet. Hoje, ela está entre as cinco mais compartilhadas na internet, até hoje. Essa foto foi postada quando ele ganhou a reeleição. Porém, essa foto foi tirada três semanas antes. Aqui está uma sacada interessante de produção de conteúdo. Quem disse que a gente precisa ser real time? Ao vivo. Na hora que está acontecendo. A classe política ainda entende que, se ele está em um evento agora, aquilo tem que estar postado agora. E a postagem fica, não vou falar porque tem gente assistindo lá, mas não fica legal. Não fica legal. Porque é feito de última hora nas preces. Então, é muito melhor você produzir um conteúdo para daqui a dois dias e apontar aquela pauta. Quem falou que precisa ser na hora que está acontecendo? Quem disse? O que essa foto transmite? Emoção. Por que você acha que ela foi compartilhada? Porque ela transmite emoção. Sexo, emoção, amizade. Aqui está uma imagem do Macron. Aqui está um outro conceito de comunicação política e fotopolítica interessante. Nossos políticos querem fazer fotos sempre como? Vamos juntar aqui, visitar meu gabinete. Vem cá, vamos juntar aqui todo mundo. Aí, se deixar ele ainda coloca o braço, faz o time de futebol, agacha aqui na frente. Perceba que a foto, o Macron está descostas. Ele nem está no primeiro plano. Quem falou que o candidato tem que estar no primeiro plano? Essa imagem transmite o quê, pessoal? Olha só. Ele está sentado numa cadeira dos alunos. Ele está ouvindo os meninos. Transparece empatia, emoção, cuidado, zelo. Você quer um presidente desse cuidando dos seus filhos? Demonstra o que cuida. Você imagina o Bolsonaro sentado aqui? Então, é essa conexão. Uma outra foto. Ele era um refugiado. Perceba que a foto está desfocada. O foco está em quem, pessoal? No refugiado. Olha o olhar dele. Compartilhando emoção, sentimento. Ou seja, quem disse que tem que ser o Macron do lado dele? Transparece empatia, emoção, cuidado, zelo. Não se trata de políticas públicas, credibilidade ou qualificação. Pessoas se conectam com candidatos da mesma forma que se conectam com livros e filmes. Elas simplesmente não se engajam. Como que elas se conectam com filmes e vídeos? Através de uma narrativa bem feita. Se você quer ter sucesso na sua caminhada, seja protagonista na sua construção de imagem, reputação e autoridade. Dica final para vocês. E a dica final é a seguinte. Entre na minha lista de transmissão. Eu tenho uma lista de transmissão de marketing político. E quem, nos próximos 60 minutos, me mandar uma mensagem aqui na lista de transmissão, vai ganhar três brindes de uma vez aqui. Então é o seguinte, se você entrar na minha lista de transmissão, quem já está, Vinícius nem pediu, mas eu já coloquei ele, se mandar uma mensagenzinha lá, vai ter três brindes para você. Então, toda semana eu compartilho materiais de marketing político, estratégias eleitorais. Então vocês vão recebendo lá em primeira mão esses materiais semanalmente. Fica tranquilo que não vai ser toda hora receber uma mensagem, ok? Então vai dar certo, ok? Mas toda semana tem pelo menos duas mensagens, três, que a gente compartilha alguns materiais. Hoje eu compartilhei uma matéria que saiu, eu e o Mauro Paulino comentando com o jornal Correio da Bahia sobre uma postagem do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ok? Então, vocês têm 60 minutos aí, se mandar o WhatsApp, daqui a pouco eu vou responder, adicioná-los e vocês ganharão três brindes especialmente para vocês. Darlan Campos. Pessoal, quero dizer que foi um prazer imenso estar com vocês, agradecer demais a receptividade, o Vinícius, o Gilmar, e dizer que eu estou à disposição aí no tempo que ainda nos resta para a gente poder responder as perguntas. Muito obrigado. Vamos lá. Então, aqui primeiro, depois o Marcos. Depois o nosso amigo. Três. Bom, boa tarde. Meu nome é Renan Araújo. Eu queria fazer uma pergunta relacionada com assistência. Você deu um exemplo da Marina, como nome de opinião, toda hora, o que mais? Como é que um candidato pode mudar de opinião sem demonstrar uma inconsistência? Porque a opinião a gente muda toda hora, recebe informações, como fazer isso? Perfeito. Mudar de opinião faz parte da vida humana, a gente evolui. Então, o que eu pensava ontem é diferente do que eu vou pensar amanhã. O problema está quando isso se conecta pouco com a realidade. Então, no caso da Marina, a quantidade de mudanças de opinião foi um elemento. A justificativa dadas para as mudanças de opinião é outro exemplo. Então, a consistência significa escolher um caminho. E a vida é feita de escolhas. Eu não vou conseguir ter tudo. Quando eu falo sobre a defesa de um banco central livre e autônomo, vão ter pessoas que vão concordar e pessoas que não vão concordar. Então, eu tenho que ter clareza nas minhas decisões e perceber que eu vou agradar uns e outros. Qual o problema? E foi uma das coisas que as pessoas se conectaram com o Bolsonaro. Apesar de muitas pessoas acharem que o Bolsonaro fala muitas besteiras, ele é franco. As pessoas entendem nisso franco. Então, por exemplo, quando você pega... Se você fizer uma qualitativa com aquele vídeo da Maria do Rosário, no qual ele vira para a Maria do Rosário e fala, né? Aquela frase... Horrorosa, né? Mas diz aquilo. O eleitor dele vai dizer o quê? O eleitor dele vai ficar... Vai se conectar ou não? Ele discorda da frase, porque ele não diria aquilo. Mas ele... Mas é a Maria do Rosário. Ah, ele estava nervoso, ela estava atacando ele. Estava num momento nervoso. Então, eu acho que para ser consistente, você precisa, primeiro, ter clareza que você não vai agradar todo mundo. Justificar suas mudanças de posição. Por exemplo, o Dória, quando disse que não tem Bolso Dória, que ele nunca foi Bolsonaro, né? Ele pode muito bem fazer outra conversa. Olha, me alinhei naquele momento por entender que alguns valores comungavam, entretanto, poxa, ele quer colocar o filho na principal embaixada. O outro, ele está mudando o chefe da Polícia Federal. Entendeu? Eu começo a dar sustância, base, para que as pessoas entendam a minha mudança de posição. Ele fez isso? Ele não fez. Perfeito. Então, seria isso. Ali, depois aqui. Boa tarde, meu nome é Marcos Paixão. Eu queria saber... Nós somos de um partido que ele, felizmente, não usa dinheiro público para campanha. Então, o nosso recurso é bem escasso, quase beirando a zero. Você tem alguma dica, alguma... Alguma dica mesmo para passar para a gente? Claro. A gente vai ser vereador e tentar mudar isso aí. Tem que mudar, tá ok. Tenho três dicas no WhatsApp, então manda o zap lá. Quem está em casa também vai receber mais três dicas. Se é de graça, melhor ainda. É de graça, é de graça. Aqui, vamos lá. Primeiro, o que barateia uma campanha? Gente, então, se eu consigo... Se eu tenho um discurso que mobiliza, se eu trago gente para o meu processo de construção de campanha, e eu falava com a Roseli aqui, de que eu não sou candidato de mim mesmo. É muito feio. É porque é vaidade. Você só quer ser político porque você quer ganhar mais, porque você não quer fazer nada, porque eles não trabalham. Esse é o eleitor médio brasileiro pensando. Então, você precisa ter gente. Então, se eu tenho gente no meu processo de construção, é porque isso faz com que eu barateie, porque eu vou ter mais mão de obra no processo. Primeira coisa, mobilize pessoas. Segunda coisa, seja assertivo nos seus gastos. Então, por exemplo, a gente atendeu uma candidatura com pouco recurso. Então, se eu tenho pouco recurso, eu tenho que escolher a minha arma. Hoje eu estava aqui, um pré-candidato a prefeito de uma cidade de quase 400 mil eleitores, me ligou e falou, poxa, que não sei o quê, reclamando de algumas coisas. E aí eu falei o seguinte, olha, chegou um orçamento de uma jornalista que a gente está precisando contratar para a pré-campanha dele. Eu falei, olha, aí ele falou, mas ela é boa? Eu falei, com o tamanho do orçamento que você tem, é o que você dá conta de contratar. Se eu tivesse recurso, eu encontrava o William Bonner e vinha trazer ele para cá. Mas, infelizmente, nós não temos recurso para isso. Então, nós temos recurso para essa jornalista com essa experiência, com esse perfil. Então, otimizar recurso. Então, por exemplo, como é uma campanha com pouco recurso, lá eu precisei de um profissional multifacetado. Então, eu peguei uma jornalista que vai jogar em três ou quatro posições. Ela vai trabalhar nas mídias, vai trabalhar na assessoria de imprensa também. Então, otimizar recurso porque vai ter algum recurso. Pequeno, mas vai ter. Porque não se faz campanha sem dinheiro. Você vai gastar com gasolina, você vai gastar com comida. Então, vai ter custo. Segundo elemento. Terceiro elemento. Construa uma narrativa. Quanto antes você começar a sua construção de narrativa, mais barato é o custo na campanha. Por quê? Porque na campanha, são muitas mensagens sendo ditas ao mesmo tempo. Logo, a dispersão de atenção, lembra que eu falei da atenção do eleitor? Está disperso. Então, se você constrói antes aquele ditado popular dos nossos pais, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, chega primeiro na mente do seu eleitor. E aí, eu, na estratégia, definiria um tripé. Agora é a hora de apresentar. Então, anota isso aí, candidato a vereador. Primeiro passo da sua estratégia política. É o seu processo de construção enquanto pessoa. As pessoas precisam saber quem você é, o que você faz, o que você defende, quais são as suas pautas, as suas bandeiras, a sua história. Segundo ponto. Vai chegar o momento em que as pessoas vão saber da sua candidatura. Segundo eixo, candidatura. Não tem aquele cara bacana, que pensa assim, que acredita nisso, que tem esse histórico, que já falou disso, 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 que já fez isso, isso, isso? Então, ele é candidato. Terceiro eixo, proposta. Que é o seu eixo de posicionamento para aquele projeto eleitoral. O que você vai defender, provavelmente dito. Qual o problema da maioria, da galera que não faz pré-campanha? Se você não faz a pré-campanha, você não faz o processo de construção. E aí você deixa para o processo eleitoral, que é curto, para apresentar a sua pessoa, apresentar a sua candidatura e apresentar as suas propostas. Qual que é o ideal? Você apresenta a pessoa antes, depois apresenta a candidatura, em meados, lá em meados de 20. Lembrando que vão ter perguntas, você é candidato? Olha, eu não sei não, mas assim, tem algumas pessoas pedindo, né, e tudo mais. Então, é o Luciano Huck. Olha, eu não estou pensando em candidatura agora, né, estou pensando em ajudar o Brasil a desenvolver. Ele foi lá abrir uma filial do Madeiro no Paraná e ele fez esse discurso. Tem me perguntado se eu vou ser candidato. E eu digo que eu não vou ser, não quero ser candidato, por causa da minha família, eu preciso cuidar da minha família, dos meus bens, dos meus negócios. Mas eu quero ajudar o Brasil. E aqui eu estou ajudando o Brasil, trazendo mais um negócio, abrindo emprego. Olha que discurso espetacular. Então, quando chegar a hora, ele vai anunciar lá na frente se ele vai ser ou não, se a conjuntura pedir. Então, eu acho que esse é o caminho aí para o processo. Aqui, Darlan, só um adendo quanto a isso, de pré-campanha, uma coisa que eu observo muito, você até citou brevemente, é que o candidato, ele é eleito e esquece de divulgar o que ele fez e deixou de fazer. E aí, na campanha eleitoral, ele quer soltar tudo de uma vez e ele simplesmente não tem mais a atenção do público como ele tinha antes, como ele poderia ter divulgando o que ele faz ou deixou de fazer ao longo do tempo. Não dá tempo. Isso aí. Procedo de construção. Marcos, depois lá atrás, depois você. Duas questões. Uma, assim, a gente, sou aluno do Renato ABR e lá no Estado foi, acho que a primeira vez que o Luciano Huck esteve junto com o Paulo Artung falando um pouco mais sobre isso. E uma das questões que ele se intitulou é que ele é um contador de histórias. Então, eu acho que isso foi bem marcante. Uma outra questão foi, uma situação que aconteceu em 2016 lá na campanha americana, eu estive lá, por conta daquela, da iniciativa do projeto, a gente foi convidado lá para poder apresentar o nosso projeto, a nossa aplicação. E eu tive a oportunidade de estar transitando 12 dias entre Washington, Nova York, São Francisco, enfim. E uma das questões foi que eu tomei a iniciativa de fazer a validação da aplicação. Eu fiz dois cartões de visita, o que explicava o roteiro para utilizarem a aplicação que a gente estava discutindo para a aplicação deles lá. E aí eu tomei a iniciativa, com o inglês muito rebuscado, mas eu acredito que isso até eu tive sucesso na confiança de quem eu perguntei. Eu sempre perguntava, vem cá, você é Hillary ou é Trump? Quem era Hillary se rasgava de falar que era Hillary. Sintetiza, 30 segundos. E Trump era um cara, a pessoa mais conservadora nesse sentido. E eu fiz uma validação pública onde eu deixava os dois cartões, Hillary e Trump, e fiquei monitorando isso. Então eu vejo que, muitas vezes, o fenômeno da transmissão da informação, ela não precisa ter o foco de reverberar, e sim, muitas vezes, focar em parar naquela pessoa. Então eu percebi, e logo depois a gente vê a quantidade de pessoas e depois a vitória, todo mundo se manifestando que era Trump. Então eu vejo assim, é uma situação a ser pensada. Muitas vezes, as pessoas estão gerando conteúdo de storytelling para que eles sejam reverberadas. E talvez, o voto é um momento íntimo, é o cara, é o eleitor com a urna. A gente precisa disso. Muitas vezes, a comunicação poderia ser com esse foco. Isso aí. Não focar em ser sensacionalista. Uma coisa interessante, se você pega, tem um conceito alemão chamado espiral de silêncio, que os estudiosos de pesquisa eleitoral falam, que é o seguinte, o Temer chegou à pontuação de aprovação de governo abaixo de zero, quase, chegou a 7%, 8%. E aí, tem um conceito na ciência política alemã que diz que, quando chega um determinado momento, as pessoas têm vergonha de dizer. Então, possivelmente, a aprovação do Temer não era tão baixa, com 8% só aprovavam, possivelmente era maior, mas as pessoas tinham vergonha. Quem vai falar que aprovava o governo Temer? Então, a espiral de silêncio pode acontecer, então, um pouco nessa linha lá. Tonete, depois aqui, depois você. Lá atrás, depois aqui, você. Oi, meu nome é Felipe. É só para voltar na pergunta dele, eu não podia deixar, passar, a questão da eleição com financiamento menor, sem doações empresariais, todo mundo tem esse problema, alguns partidos, por escolha, tem esse problema maior. Tem o RepúblicaCast 38. Alguns não, hein? Só um. Sobre crowdfunding, é algo que está disponível, que a legislação permite, que foi muito pouco explorado, que nós temos muitos problemas, poucos candidatos conseguiram usar, que só é possível usar a partir do que o Darlan falou, construção de narrativa, ninguém vai dar dinheiro para você, só porque você pôs uma página no ar, você vai ter que controlar a narrativa do poder, mas está disponível para todos os partidos, então não podia deixar passar. Muito bom. Tem o RepúblicaCast 38 para minha participação. O Tonete teve no nosso, no podcast 38, nós estamos no 49, episódio, e ele e o Felipe Oriar, que foi um candidato, ele é do movimento Acredito, ele é de Pernambuco, e aí ele dá um depoimento muito bacana de como ele usou o crowdfunding. Então, RepúblicaCast 38, está no SoundCloud, e também nas plataformas de podcast, vale a pena dar uma olhada, é outra estratégia mesmo para construção de arrecadação de recursos. Você. Vai passar para ele? Tá. Boa tarde, parabéns pela palestra, está muito boa. Meu nome é Leandro Lembo, eu queria fazer uma pergunta, como é que eu vou estender uma bandeira sem desagradar o público oposto dessa bandeira? no caso, não é querer agradar grego e troianos, mas sim não gerar um atrito com a bandeira oposta da qual eu estou levantando. E no caso da gente sendo pré-candidato ou futuros candidatos, esconder a nossa pré-candidatura não seria um tiro no nosso pé? Duas boas perguntas. Primeiro, nós não podemos especialmente, então vou falar para candidato proporcional. O candidato proporcional, você precisa de um pedaço do eleitorado, quociente eleitoral. Então, se você precisa de um pedaço, você não se preocupa com quem não gosta de você. Você vai se preocupar com quem gosta ou pode gostar. Quais são os públicos que podem se identificar? Então, isso é um problema porque a gente, o ser humano, ele quer agradar todo mundo. Menos o Bolsonaro, mas o restante quer agradar todo mundo. Então, o que isso significa? significa que você tem que fazer uma escolha. E como candidato proporcional, a vereador agora em 20, eu escolheria me conectar mais com quem se aproxima do que não desagradar quem não gosta da minha temática. Segundo ponto, haters. Quando o hater vai lá na sua página, isso aconteceu, eu fiz uma campanha, por exemplo, do PC do B. E aí, o cara do PC do B era do PT e foi vice-líder do PT na época do impeachment. Então, você imagina assim, toda a taxa de antipetista estava nele, lá no Espírito Santo. E a galera ia no perfil dele, normal de todo mundo que não era bolsonarista, e 17, bolsomito. Isso é, isso é muito, os haters acontecem, entretanto, isso também gera um outro ponto positivo, que é o quê? A reverberação da mensagem. A mensagem dele chega para mais pessoas quanto mais gente interage com a sua publicação. Então, não tenha medo de desagradar, se conecte mais com quem você tem potencial de agradar. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, anúncio de pré-candidatura. Lembrando que ninguém é candidato, todo mundo é pré-candidato, isso aí já está claro e massificado para todo mundo. Acho que o importante é você perceber que quem é do meio político, vocês que estão aqui são do meio político, entendem, conhecem o jogo. Então, falar que sou pré-candidato aqui, não tem nenhum problema. Todo mundo entende aqui como a música toca. O problema é o cidadão comum que está lá pegando o busão e aí você senta do lado dele e fala assim, pô, sou pré-candidato. E fala, o quê? Tem eleição? Esse ano? Ele vai te perguntar isso. Por quê? Ele não está ligado, conectado com a eleição. Então, uma coisa são as lideranças, preciso conversar com lideranças, essas lideranças precisam saber que eu sou pré-candidato, ok, porque ela sabe como ver o jogo. O cidadão comum não está conectado. Cid Pacheco, lei da procrastinação. A eleição é um custo. Se é um custo, o eleitor deixa para decidir na última hora. E aí, quanto mais para frente você jogar isso, melhor. Então, trabalhe a construção do seu nome e depois a candidatura. Primeiro a pessoa, depois a candidatura, depois as propostas. Boa tarde, eu sou a Sofia. Minha pergunta é, em relação ao marketing através do WhatsApp, qual a sua avaliação em relação ao Brasil nesse item? primeiro, o WhatsApp foi a vedete em 2018 e tende a ter um grande espaço em 20. Ponto. A dúvida que fica é, na véspera da campanha espanhola, 3, 4 dias antes, o WhatsApp travou. Isso pode acontecer no Brasil. Utilizar o WhatsApp como estratégia é boa? É. Então, aqui, quantos leads foram para a minha base de contatos? Aqui, só com os 3 brindes. Então, várias pessoas aqui, foram para a minha base de leads. Então, pense que você também precisa construir a sua base de leads. O que são leads? São os seus contatos. E aí, utilizar a estratégia do WhatsApp é muito legal. aí, eu chamo a atenção para duas coisas. Fuja dos grupos. Grupo é sangue. Você dá trabalho, tem que moderar, tem que, tem Fla-Flu, você não vai ter tempo de ficar lá. Todo mundo tem um monte de grupo que você só não sabe. Eu sou um que, eu tenho, eu sou um cara minimamente educado em algumas coisas e, às vezes, eu tenho vergonha de sair de alguns grupos. Então, assim, às vezes, eu tenho um monte de grupo lá, um grupo da família que criou, aquela tia sua criou o grupo, você não vai querer sair para não desagradar a ela, você gosta dela. Mas, o que você faz? Você nunca lê as mensagens. Ele aparece lá, você clica para sair e deixa lá. O seu grupo de política vai ser a mesma coisa. Então, você vai criar o quê? Lista de transmissão. Por que a minha estratégia na lista de transmissão foi você me mandar uma mensagem? Você consegue me mandar uma mensagem sem me adicionar o meu número? Não. Então, eu tenho certeza que você tem meu número gravado. porque a lista de transmissão só funciona se você tiver o meu número agendado. Se eu pegar o contato de vocês na lista ali e mandar a lista de transmissão, não chega porque você precisa ter o meu contato na sua agenda. Ok? Não é spam. Então, por isso que é a estratégia. Então, vale a pena utilizar o WhatsApp e eu utilizaria a lista de transmissão o mais segmentado possível. Seja por bairro, que vão fazer uma campanha maior ou por tema. Por quê? São pessoas que vão chegar aí para receber a sua mensagem diretamente. Próxima pergunta. Pode falar. Não é tanto uma pergunta, mas a questão do pré-candidato, candidato, tem muito a ver com a legislação eleitoral. Não se pronunciar pré-candidato com uma pessoa leiga é para não manipular ou não induzir a pessoa. Não, na verdade, a legislação permite que você é pré-candidato. Você é pré-candidato. Então, não tem problema nenhum. O problema é que em 2017, com a mini-reforma, houve um alargamento do conceito de pré-campanha. Então, uma série de coisas que você não podia, você pode fazer agora. Nesse sentido, você pode difundir a sua imagem pessoal, falar do que você já fez, o que você já fez, o que você já fez, o que você já fez, tudo mais. O que não pode? Pedido express de voto. Então, aquele Juninho da padaria vem aí. Isso é arriscado. Eu tiraria uma foto, guardaria. Você vê no carro assim, tira uma foto, guarda. Se esse Juninho da padaria crescer, você dá um trabalho para ele. Só vai lá na justiça, faz uma denúncia, você vai dar um trabalho para ele. Vai ter que contratar um advogado eleitoral, que não é barato. Você vai dar trabalho para ele, vai ficar pensando nisso. Então, no mínimo, você dá um trabalho para o adversário aí. Então, ele já deixa o cartão, quem é advogado aí já, porque vai ter aos montes. Inclusive, um parênteses, toda campanha majoritária que eu trabalho, eu uso o jurídico para dar trabalho para o outro lado. Porque, no mínimo, você fica preocupado. Se eu puder canetar, você caneta, porque o cara faz, todo mundo faz, se a galera faz um monte de besteira aí, você vai canetar para dar trabalho para ele minimamente ficar com dor de cabeça. Rapidão, Marcos. Até a respeito, já que você tocou nesse assunto da mini-reforma 2017, o que você avalia dessa proposta aí para essa de 2019 para 2020? Sabendo que muito do que se fala de marketing, se fala em gastar dinheiro, se fala em posicionamento. É, um problema, é uma crítica que eu faço aos nossos nobres deputados, é que, em geral, as mini-reformas, elas são sempre no sentido de diminuir o espaço de alcance do eleitor. Então, podia eu te dou, não pode mais, podia isso, não pode mais. Então, é sempre proibicionista. Eu entendo que, num país como o Brasil, e aí é uma reflexão pessoal, num país como o Brasil, no qual nós temos um baixo índice de educação, nível educacional baixo, e um baixo índice de educação política, a eleição, ela é um espaço privilegiado e pedagógico de construção democrática. Não se faz um país com educação política sem eleição. Segundo, não se faz educação política sem eleição. Logo, em geral, as mini-reformas eleitorais vêm sempre para atrapalhar o jogo. Minha humilde avaliação. A mudança para agora não tem sido muito profunda. Faltou, na minha opinião, algo mais profundo sobre fake news, que vai ser algo que vai estar muito presente para 2020. A gente sabe que campanha de município é guerra, não é? Mais ainda. Então, o pau vai quebrar, não temos legislação ainda nesse sentido, mas acho que é um elemento que faltou aí eles aprofundarem. Mas as mudanças não são tão drásticas como foram, por exemplo, de 2015 para 2017. meu nome é Felipe. Você tem uma ideia, por exemplo, de federalismo de fato, coisa que não acontece no nosso país, e só muda isso pelos deputados federais. e você pretende se enganjar e entrar nessa batalha para galgar de baixo, no caso, ser vereador de início. Como que a gente estrutura uma carreira? Perfeito. Primeiro, campanha municipal, tema local. Ponto. O peso do discurso ideológico agora em 2020 vai ser muito menor do que foi em 2018, porque a preocupação do eleitor é o buraco na rua, é o PA, é o UBS. Então, ou seja, a gente tem que perceber o seguinte, a preocupação do eleitor vai estar em temas locais. Eu posso usar um tema nacional? Posso. Mas é muito ruim. Por que é ruim? Porque o eleitor não está conectado com temas nacionais. Então, eu vou estar falando de uma coisa e o eleitor está conectado com outra. Isso é até interessante quando você vai fazer pesquisa com o prefeito, você vai avaliar a administração e o prefeito asfaltou a cidade inteira. O único prefeito que conseguiu asfaltar em quatro anos a cidade inteira. O cara é um gênio. Só que a preocupação da população era a saúde. Ele falou, legal que eu tenho asfalto, mas não tenho médio no posto de saúde. A avaliação é baixa, apesar dele ter feito muito. Então, cuidado para não buscar uma temática que esteja muito distante do eleitor. Se você tem esse projeto, um projeto de plano federal, eu faria por etapas. E a primeira etapa não é trabalhar esse tema agora, porque ele não está conectado com o eleitor na base. Então, eu buscaria temas mais conectados com o eleitor na primeira fase, depois eu tenho a segunda fase, depois eu chego na terceira fase. Quando você for candidato a deputado federal, você tem um discurso. Ninguém luta por isso lá. se eu entrar, nós vamos brigar para que isso aconteça. Beleza. As três últimas perguntas para a gente encaminhar. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Candice. Vou fazer uma pergunta um pouco leiga, porque eu não entendo muito dessa parte. A Eliana estava comentando que teve algumas mudanças na questão de doação. Ainda é possível a pessoa investir dinheiro próprio em campanha? Como está essa questão? Sim. O que mudou foram os limites. Na campanha passada, o cara podia bancar toda a campanha. Agora tem um limite de acordo com o seu imposto de renda para doação própria do candidato. Então, o Marcos Garcia, que eu falei aqui, ele foi doação própria. Ele doou para ele, foi a campanha dele, falou, não quero nada de fundo eleitoral, chegou alguma coisa lá, não quero não. Tudo minha campanha, foi o processo dele. Então, agora, se ele fosse disputar agora, ele não poderia fazer isso. Ele ia ter que pedir os amigos dele que pudessem doar para a campanha dele, para esse dinheiro chegar e ele poder arcar com a campanha. Então, o que mudou foi essa perspectiva do tamanho do gasto, ou seja, dificultou para os candidatos ricos financiar totalmente a sua campanha. Vai impedir? Não. Impedir não vai. Só vai dar um trabalhinho a mais. Só vai dar um trabalhinho a mais. Isso aí. É. Isso aí. Aqui. Meu nome é Otávio Almeida. Só para adicionar ali uma pergunta do meu colega ali, eu não me recordo do nome dele, do Felipe. Essa questão de abordar o tema federal, sendo do municipal, ela é perigosa, até porque o eleitor, ele realmente vê muito mal o candidato que se candidatou a prefeito e que já larga a candidatura para concorrer ao Estado e aí vai surgindo. Então a gente tem que realmente tomar cuidado mesmo com essa temática. Isso acontece? Candidato que larga o mandato no meio, nem sabe o que acontece. Justamente. O que não acontece não, em lugar nenhum. É quase um Jânio Quadros, né? Mas isso aí. Os temas locais, né? Beleza, Dilma, para fechar aí sua pergunta. Primeiro, parabéns por essa excelente palestra que aula aprendi um monte aqui com você. na verdade a pergunta é a seguinte, dentre tantos cuidados que um político tem que ter para honrar a sua imagem, construir a sua narrativa e o seu discurso, que deslize que ele não pode cometer? A gente sabe que tem um monte de coisa, mas, assim, se você pudesse passar uma mensagem, olha, não faça isso que isso vai acabar com essa reputação. Qual que é, na sua opinião? Vamos lá. Primeiro, a maioria das... O Brasil é um país conservador. Nós só temos 92 cidades no Brasil que tem mais de 200 mil eleitores. Ou seja, a maioria das cidades do Brasil tem poucos habitantes. Se a gente fizer uma conta aí de quem tem até 30 mil habitantes, a maioria é esmagadora dos territórios. Logo, territórios interiores tendem a ser mais conservadores. Então, um deslize são deslizes de cunho moral. Esse é um ponto importante. Entretanto, existem as vacinas eleitorais. O que são vacinas? Vacinas são elementos que eu uso para minimizar ou extirpar uma determinada fragilidade que eu tenho. Vou dar dois exemplos de vacina aqui para a gente encaminhar. Primeiro, o finado Aécio Neves tinha, antes de 2014, duas coisas que pesavam muito contra ele em termos de boatos. A questão das drogas e a questão de ser um garotão, mulherengo, ali em Panema e tal. O que aconteceu? Um ano e meio antes, ele casou. Casou com uma bela ex-modelo. ainda tiveram gêmeos. Ponto. Alguém podia chamar ele de mulherengo? O cara é pai de família, tem dois filhos, como é que chama o cara de mulherengo? O passado, quem nunca fez besteira no passado? Então, agora ele é outra vida. Então, essa é a chamada vacina resolutiva. Resolveu o problema. Ponto. O segundo problema, como é que eu resolvo? Não dá para resolver. Então, eu tenho que minimizar. Como que ele minimizou? Faltando sete meses para a campanha, estava conversando com jornalistas e aí uma jornalista, espontaneamente, com certeza, a campanha não foi que colocou, pegou e falou o seguinte, o candidato, pré-candidato, o Uruguai acabou de aprovar o uso da maconha, a liberação da maconha. Você já usou drogas? Aí ele parou, colocou a mão na cabeça e o cabelinho dele e jogou para o lado. vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca disse para ninguém, quando eu tinha 18 anos, eu entrei na universidade e garoto novo faz besteira e eu fumei maconha quando eu tinha 18 anos, mas depois disso acabou e eu digo para você que é jovem, não use drogas e se eu for eleito presidente do Brasil, se essa lei passar no parlamento, eu veto, porque no Brasil não vai ter liberação das drogas. O que ele fez? Ele antecipou um problema que ia vir na campanha para um período anti-eleitoral, pré-eleitoral, no qual ele podia tratar. Deu repercussão? Deu. Deu matéria na Folha, Estadão, pá, pá, pá. Mas alguém na campanha falou disso? Não, não foi um tema da campanha, coisa que foi de outras campanhas dele. Então foi... Com certeza foi. Com certeza não, porque não estava lá, mas possivelmente sim. É, lógico, você já prepara a resposta, já prepara o caminho, então, ou seja, é a chamada vacina eleitoral. Então, por isso que no planejamento você traça as vacinas, por exemplo, e aí você está um exemplo nosso lá, do Marcos Garcia, tinha um problema, ele foi casado e ele era casado, aí ele, depois, ele namorava uma novinha, tinha uma união estável, que tinha uns 30 anos mais novo que ele. 30 não, deve ter uns 27, 25 anos mais novo. Então, assim, fica ruim para o cara ficar se andando na cidade com ela, então, era uma vacina, sabia que esse tema ia rolar na eleição, então a gente usou algumas formas de minimizar isso lá na campanha, porque não tinha necessidade. Então, ele não fez campanha com ela do lado, pela cidade, não tinha necessidade. Tinha uma união estável, mas não era interessante naquele momento, a gente valorizou outros elementos que eram positivos. Pessoal, quero agradecer imensamente a presença de vocês e estamos à disposição. Forte abraço para vocês, até mais. Aplausos. 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 Parabéns. Obrigado. Toda sexta-feira? É toda sexta-feira? Toda sexta. Está vendo alguém? Tudo bem. Olha, que maladeira. Olha, só no próximo, dia 18, hoje é dia 11, né? Obrigadão. Que bom. Obrigado. 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 Você me ouviu, você me mandou uma mensagem, eu já vou ser congelado. Aí você me manda, tá?